Donas de Casa Desesperadas, oferecimento Tic-San e Pê, esse é show C&A, dia das crianças com mais de um milhão de prêmios Petrobras, energia com respeito ao meio ambiente Nos episódios anteriores, de Donas de Casa Desesperadas Então, eu quero vender a casa o mais depressa possível Amanhã de telefono Vera! Eu não consigo entender Por que a Vera quis nos destruir? Alguns vizinhos pagaram para ter ajuda Por 10 mil, ela desaparece Pouco acima da hora, você sabe o trabalho que dá preparar um jantar para seis pessoas? Outros ajudaram a si mesmos Eu detesto essa velha vigiando a gente, sabia? Foi quase impossível deter alguns Sorria, Gabriela E um não se deteve a tempo Aconteceu um acidente, eu vou precisar da sua ajuda Mamãe Existe um livro muito conhecido que diz que todos nós somos pecadores É claro que nem todos que leem esse livro se sentem culpados por suas más ações Elisa Fernandes, sim Na verdade, Elisa passou quase toda a sua vida se sentindo culpada Quando criança, Elisa se sentia culpada quando não tirava 10 Adolescente, ela se sentia culpada quando o namorado avançava o sinal Mas ela sabia que os pecados do passado não eram nada Comparados ao que ela estava prestes a cometer A gente devia ir à polícia e dizer que foi um acidente Não é tão simples assim, filha Sua irmã estava bêbada e ali no mais ele atropelou uma pessoa e fugiu sem prestar socorro E se eu sair do país até o processo não ter mais validade? Você acha que o papai vai bancar umas férias pra você no exterior durante uns 5 anos? E se a mãe do Carlos morrer, seriam no mínimo 20 É, aí seria homicídio Cala a boca, você Cala a boca, você Como assim, homicídio? Foi um acidente Porta o que tenha sido, filho Se a polícia descobre, vocês têm maus lençóis Nós vamos sumir com um carro Não podemos vender Levamos o carro pra uma área perigosa da cidade Deixamos o carro aberto com a chave na ignição Qualquer idiota vai querer roubar um carro com uma facilidade dessas Depois, se não encontrarem o carro, o seguro nos paga E se encontrarem, não teremos culpa nenhuma Qualquer um pode ter atropelado a dona Rosira Boa ideia, mãe Sim, Elisa sabia que o que ia fazer não era certo Mas como todos os pecadores, deixou a culpa para mais tarde Bem, lavem suas mãos e eu vou servir o café da manhã E aí 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 Depois do meu suicídio Nenhum outro fato tão violento Como havia acontecido em Arvoreto Não é preciso dizer que minhas amigas cuidaram do assunto Lígia trouxe uma vassoura Lígia trouxe uma vassoura Suzana trouxe sacos de lixo E Elisa Um poderoso solvente Uh, cheiro forte É, não é qualquer produto que tire isso aqui não E eu não quero que o Carlos e a Gabriela encontrem essa lembrança ruim quando voltarem para casa Alguém foi ao hospital? Eu e a Júlia fomos hoje de manhã E a Alzira como está? Ela está dormindo Ninguém sabe quando nem se ela vai acordar Coitada Ai, que coisa horrível O Carlos deve estar arrasado Tomara que ela acorde logo Quem sabe ela consegue identificar o motorista É, só nos resta esperar Cristo e vacara, LPC Isso aqui é uma rua residencial Nossa, você é rápida no gatilho, hein? Eu fico furiosa com isso Eu tenho quatro crianças pequenas Eu passei a noite na internet pesquisando isso Um entre cada quatro acidentes que acontece Acontece em área residencial Você passou a noite na internet? Eu não consegui dormir Eu acho que quem atropelou a dona Alzira Merece prisão perpétua Você não acha que está exagerando um pouco, não? Exagerando? Uma senhora é atropelada O motorista simplesmente foge Eu não estou exagerando nada Carlos, por que você não vai para casa, hein? Descansa um pouco Come alguma coisa A secretária está cheia de recados O Tanaka te ligou Ele precisa falar com você Por favor, eu fico aqui com a sua mãe? Não Quero estar aqui quando acordar Carlos, você não é de ferro Você precisa descansar Se eu não morrer, hein? Uma pessoa em conta pode não voltar mais, sabia? Fala assim Você tem que ter pensamento positivo Dá licença? Posso entrar? Claro João? Olha, doutor Carlos Essa coisa foi terrível Sua mãe é uma mulher tão boa Ela sempre estava ali para me dar um copo de limonada Um copo de refresco Muito bom você ter vindo, João Como é que está o gramado? O gramado está bom O problema é que o fertilizante acabou Então, eu vou comprar mais Escuta Eu vou na capela rezar um pouco aí comigo? Não, eu vou ficar aqui com a sua mãe Doutor Carlos Você importa se eu for? Claro que não Quanto mais orações para ela, melhor Vamos Cuida dela O que você está fazendo? Estou pegando de volta os 40 reais que você tirou da minha bolsa Vera Você sabe que eu sei que foi você, Marta Devolve Ah, Vera Sou sua melhor amiga Eu não ia te roubar Tá, Marta Só que eu sei que você está com problemas financeiros Eu ouvi você falando lá com o gerente do banco no telefone Olha, para mim Chega Basta Eu posso aguentar suas safadezas Os homens que você traz aqui para casa Agora, eu ficar ouvindo atrás da porta Isso eu não aguento Eu quero você fora da minha casa Você está falando sério? Claro que eu estou Eu vou passar uns dias na casa da minha irmã E assim que eu voltar Eu não quero ver você mais aqui na minha casa Ouviu? Eu ouvi sim Só que eu vou fazer uma coisa melhor Eu vou embora é hoje Toque, toque, toque Entra, minha linda Estou aqui Nossa, que estado Estou fazendo uma reforminha lá no andar de cima O piso estava todo estragado Estou trocando Que trabalheira, né? A Julia me disse que você esteve lá em casa Pois é Então Queria te convidar para a inauguração Do restaurante do amigo meu Que vai rolar hoje Lá em Porto Vieira Está afim? Que horas você me pega? Seis horas, está bom? Ótimo Seis horas está ótimo Então E depois eu estava pensando Da gente dançar um pouco Enfim Adorei Mas Até Porto Vieira Tem umas duas horas de viagem Será que não vai ficar um pouco tarde Para voltar? É Pode ser Na pior das hipóteses A gente podia Sei lá Ficar num hotelzinho O que você acha? Hotel? Claro Em último caso Não, claro que é Em último caso Mas será que não era melhor Fazer uma reserva Caso a gente seja obrigado a ficar? Exatamente pensando nisso Que eu fiz uma pesquisinha na internet E estou com uma lista aí de hotéis Tem várias opções Vou lá pegar para se ver Lobo O que foi? Está com fome, Lobo? Vou lançar uma comidinha para você O que você me pergunta? Nada Bobagem Aqui, tem várias opções Uns hotéis ótimos Dá uma olhada Deve ser o cara da loja de material de construção Alô? Fala, Heitor Beleza, cara? Amanhã de manhã E amanhã de manhã não vai dar não Amanhã estou pegado À noite também não Amanhã é um dia Se você quiser Se você quiser eu posso ficar Não precisa não Precisa não Eu vou ficar em casa o dia inteiro amanhã É... Tá Dá a chave, venho aqui Tá bom Heitor Eu acho que vai dar para ser amanhã sim É, tem uma pessoa que vai ficar aqui para mim Beleza Fechado, irmão Valeu Abraço Tão linda Foi o último aniversário que ela teve Como você vai fazer? Bem, eu a conheci num boliche Disse que era dono de uma imobiliária E estava procurando um sócio A partir daí você não precisa saber de mais nada Ela vai sofrer? Não A Vera Marques vai simplesmente desaparecer E você vai voltar à sua vida normal É chato Nós não vamos mais nos encontrar Então, Paulo A última pergunta Você tem certeza que quer que eu faça isso? Botelho A minha mulher morreu por causa disso Por culpa da Vera Eu tenho certeza absoluta que eu quero Como toda cidade Nova Vista tem ruas pouco agradáveis O fato é que Qualquer um que estivesse ali depois da meia-noite Não tinha boas intenções Ricardo e Elisa não eram uma exceção Então, você acha que vai dar certo? Esse é um bairro bem perigoso da cidade Com certeza alguém vai roubar o carro Como é que você pode ter tanta certeza assim, Elisa? Eu confio nos pobres Eu estava pensando nos nossos filhos Eles cresceram tão rápido, não? É, muito rápido Eu me lembro de quando eles eram bebês Ai, eu dizia que eles estavam proibidos de crescer Eles eram tão lindos Nós éramos mais felizes Eles não se tornaram aquilo que planejamos Não mesmo? Eu acho que nós não fomos bons pais Não, também não é assim, Elisa De qualquer forma, ainda temos muito o que ensinar O André, por exemplo Ele tem que entender aquilo que ele fez É, eu concordo com você Ele precisa ser castigado Que tipo de punição damos a um garoto que atropelou uma senhora? Eu não sei Eu não me importo com o que eles se tornaram Eu amo os dois do mesmo jeito É claro que amo, sim Mas eu não vou perdoar eles terem crescido tão rápido É Ei, ei, olha Então eu abri o armário e encontrei o dinheiro Vários pacotes de dinheiro E isso te assustou? Um monte de dinheiro? Que bobagem Julia, eu conheço o Miguel há pouquíssimo tempo Ele pode ser qualquer coisa Ele pode ser, inclusive, um assassino de aluguel Você acha que ele é um assassino e vai dar uma viajadinha com ele? Julia, eu saio tão pouco Se você está procurando um motivo para ficar nervosa Lembra que você vai passar a noite com um homem no hotel Tem anos que homem nenhum te vê nua Tirando o seu ginecologista Que se aposentou Espero que não tenha sido por minha causa Ah, esse te envelhece Julia, eu posso estar parecendo boba Mas eu tenho a exata sensação de que o Miguel esconde alguma coisa de mim Tipo o quê? Sei lá É o papai Eu estou indo Escuta bem Juízo Eu não quero que esse fim de semana termine mal Ah, é? Um dia eu vou ter um marido E não quero você morando conosco E as minhas rosquinhas estão duas? Estavam ótimas Muito obrigada por vocês terem vindo Imagina, pode sempre contar com a minha família Bom, a polícia já descobriu alguma coisa? Não A perícia falou que pode descobrir o modelo e a marca do carro Mas sem testemunhas ninguém está muito otimista Mas isso é o de menos Dona Alzira como está? Ela mesma O que a gente tem que fazer agora é esperar e ter fé Nós fizemos uma oração por ela Obrigada, Fabiana Deve ser muito bom ter filho num momento como esse, né? Ah, sim Eles são uma benção Filho faz com que tudo valha a pena Vocês são o futuro, sabia? É o que fica de nós Ah, obrigado Porque depois que a gente morre São vocês que vão seguir adiante Eu e o Gabriela estamos prestes a ter um filho Ah, parabéns Gabriela, quando foi que você soube? Não é nada disso, é um plano para o futuro Depois a gente conversa sobre isso Você tem que admitir, meu amor A gente é muito superficial Que sentido tem viver só comprando, comprando e comprando sem parar? Depende do que se compra Eu quero um filho Carlos, eu não sei se você lembra Mas a gente fez um trato antes do casamento Nada de filhos Todo trato pode ser renegociado Eu não vou renegociar o meu útero Bem Acho que nós já vamos, não crianças? Foi um prazer Prazer, Lisa Ligia bebeu seu potente chá Esperando por fim Recuperar o sono perdido Infelizmente Não há descanso possível Para mães como ela A reunião dos escoteiros é hoje? Mãe 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 É o nó Mais importante É um nó muito útil Usado no mundo todo É o nó mais importante Da família Dos nós Vamos pegar as cordas Estiquem aqui A gente faz uma volta Depois Peraí Passa aqui Enfia essa ponta por aqui E agora Uma puxada forte Mãe Isso não está parecido Com a figura Você nunca vai ser marinheiro Está preocupado com o quê? Desculpem, meninos A mamãe está muito cansada Vamos fazer uma pausa? É Bom fim de semana Obrigado Moça Esqueci de deixar a nota fiscal Esqueci de deixar a nota fiscal Moça Gabriela resolveu enfrentar A consciência pesada De seu jovem amante E decidiu ser bem discreta Não tem ninguém em casa Eu sei Eu vim falar com você Continua trabalhando João O que você foi fazer lá no hospital, hein? Eu achei que eu tinha que ter ido, Gabriela Continua trabalhando João Você vai acabar nos entregando assim Você tem que continuar sendo discreto Me encontro hoje à noite Não, Gabriela A gente terminou A partir de hoje Eu só vou sair com a Fabiana Como é que você pode fazer isso, hein? Eu fiquei muito mal Com tudo isso que está acontecendo Sabia, Gabriela? Nem dormi à noite Estou conseguindo dormir João Não foi a gente Que jogou Donão Zira na rua E nem era a gente Que estava dirigindo o carro Mas ela não teria ido até lá Se a gente não tivesse um caso João Pelo amor de Deus Me escuta Você não fez nada Não é isso que o Padre Gonçalo acha Sabia? Como? É isso mesmo, Gabriela Eu fui me confessar com ele E o que você contou pra ele? Eu contei tudo Até aquela vez Atrás do ponto de ônibus? Tudo Você é um idiota Ei, vocês aí Preciso de ajuda Estou aqui em cima Caí num buraco Socorro 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 Lobo Lobo Se você veio aqui Pra me julgar Pode passar fora Lobo Tive uma ideia Lobo 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 Vim, 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 vim Pega, Lobo Pega 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 Lobo, para com isso Que nojo Lobo Isso Vai, vai, Lobo Vai buscar ajuda E volta Volta Volta, Lobinho Lobo 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 Olá. Oi. Nossa, como é bonito esse lugar, hein? A ideia é construir um condomínio pequeno. É? Mas você quer ganhar dinheiro de verdade? O que você sugere? Esquece o condomínio e constrói um centro comercial. Ó, vou te mostrar uma coisa. Eu fiz uns cálculos aqui. Olha. É. Belo papel. É, roubado. Como assim? É que quando a minha casa pegou fogo, eu fui morar lá com uma vizinha, Marta Ramos, até ela me botar pra fora de casa, sabe? Aí de vez em quando, assim, eu roubava umas coisinhas dela, mas ela também roubava umas minhas. Mas isso é o ciclo da vida, né? Então quer dizer que este papel é da sua vizinha? Nossa, e quanto interesse é. É assim da minha vizinha. Ei, nós vamos falar de negócios ou não? É, me desculpe, mas eu tenho que ir. Como assim? É que está mais tarde do que eu pensava. André, eu sei que esses últimos dias foram muito estressantes pra você. Se você precisar de ajuda. Já sei, já sei. Você e o papai estão prontos pra me apoiar. Não. Eu acho que nós podemos encontrar um bom profissional pra te ajudar. Tipo o quê? Tipo um psiquiatra? Você acha que eu tô louco? Claro que não. Mas esse acidente provavelmente abalou muito você. É normal que você se sinta envergonhado, confuso, deprimido? Eu tô bem, mãe. Fica fria. Tem uma mulher em coma no hospital por sua causa. Não é possível que você não sinta nada. Mas eu não sinto nada. Até logo. Você não vai a lugar nenhum sem antes me falar. Por que você tá tão preocupada? Porque eu preciso saber que você não é um monstro. Tá bem. Quer saber? Me sinto mal. Me sinto mal porque atropelei uma pessoa. Mas também me sinto mal porque por culpa daquela pessoa que atravessou a rua sem olhar, eu fiquei sem carro. E agora eu tô mal porque eu tive que ir pra escola de bicicleta. Você quase matou um ser humano. É uma velha. Já viveu a vida dela. Eu tenho uma vida toda pela frente que pode se arruinar. Por isso você deveria se preocupar. Não. Eu tô preocupada porque parece que você não tem alma. Me dá uma razão pra não ir à polícia. Eu sou seu filho. Se você me entregar, O monstro vai ser você. Tô bem. Tô. Tô. Tudo bom? Suzaninha, minha linda, é você? Oi, Miguel. Sou eu. Tô presa aqui em cima. Peraí, tô subindo. Suzana, mas o que aconteceu, minha linda? Bem, eu vi esse pássaro entrando pela janela e tentei salvá-lo, mas acho que ele morreu. Acredito. Minha linda, você se meteu aí. Calma, calma. Salve você, minha linda, que doida. O que é isso, Suzana? Você mexeu nas minhas coisas, cara? Miguel, eu posso explicar. Vai embora. Vai embora. Vai. Sai daqui, Suzana. Sai. Vai. Não, Camais, eu... Você não pode fazer isso comigo. Eu preciso de você em casa. Meninos, pare com isso. Não, Camais, eu tô falando com você, meu amor. Eu sei que da culpa sua, eles seriam já da reunião, mas você prometeu que não tá em casa hoje à noite. Tomás, eu vou ter que desligar. Helena tá chorando. Eu sei, eu sei que você se sente muda, eu sei. Por favor, tenta voltar mais cedo, mais cedo que você puder, tá? Tá bom. Menino, chega. Mamãe tá com dor de cabeça, é sério, por favor. Desliga essa porcaria! Por que vocês não me ouvem? Eu tô falando sério! Oh, meu Deus! Você tem o barulho, eu vou. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Oi, Suzana. O que você quer? Eu vim pedir desculpas. E também eu vim dizer que eu vou pagar o conserto no piso. Ah, o que pagar? Não precisa pagar nada, não. Quer dizer que o nosso passeio tá cancelado? Você vem aqui na minha casa, remexe tudo, mexe nas minhas coisas. E o nosso bacana não, sabia? Nem um pouco. Não, eu não mexi em nada. Eu encontrei o dinheiro por acaso, depois do revólver. O que que é? O que que é? O que que é que você é? É traficante de drogas? O quê? É isso que você pensa de mim? É isso? Você não me diz nada. Tua vida é um mistério. A arma eu tenho pra me proteger. E o dinheiro tá aqui pra qualquer emergência, sei lá, ué. Sou um cara trabalhador. Essa tua desconfiança que quer dizer muito. Quer dizer o quê? Que eu não confio cegamente num homem, depois de tudo que eu passei com meu ex-marido, que vivia mentindo pra mim, eu tenho o direito de ser desconfiada. Teu ex-marido era casado com você. Eu não sou casado com você. E estamos longe disso. Você não tem o menor direito de ficar sabendo das minhas coisas, eu não tenho obrigação de ficar contando os detalhes da minha vida, não. Certo, os detalhes não. Isso certo. Agora, uma coisa bem diferente, são esses seus segredos bizarros. É só, Susana. Eu não tô afim de envolvimento com ninguém. Ninguém. Muito menos uma pessoa que não confia em mim. Então é melhor a gente não se ver mais. É, é melhor mesmo. Você tá falando sério? Tô. Tá bom, então eu espero que você guarde muito bem esses seus segredos, idiotas, porque você tá perdendo uma grande chance, uma chance de ouro, de compartilhar isso com alguém. Susana! Susana! Lígia, o que foi? Susana. Susana, você pode ficar um pouco com as crianças pra mim? Eu acho que eu não vou poder. Susana, pelo amor de Deus, eu não posso mais, eu não tô aguentando. Pelo amor de Deus, fica com eles. Meninos, fiquem com a Tia Susana. Mas, Lígia, a que horas você volta? Lígia! Olha o carro dela ali. Ela deve estar por perto. Será que a Fabiana vai dar conta dos meninos? Dá, dá conta sim. O que você acha que aconteceu com a Lígia, hein? Ai, eu não sei, mas eu tô muito assustada. Deve ter alguma coisa muito, muito errada. Lígia, Lígia! Lígia, você tá bem? Padre, que bom que o senhor veio orar pela dona Uzira. Senta, por favor. Obrigado, Gabriela. Já que o senhor tá aqui, eu queria te fazer uma pergunta. É uma dúvida que eu sempre tive. É sobre essa história dos padres não poderem contar as confissões que ouvem. É uma regra obrigatória ou uma orientação da igreja? Pode ficar tranquila, Gabriela. Os segredos... Aliás, todos os segredos estão a salvo. Que bom. Inclusive os seus. Se você quiser se confessar... Confessar? Eu não acredito em confissão. É uma pena. O que que é? Vai ficar me olhando e que se seu olhar é reprovador? Senhor, eu sei que o senhor sabe do meu caso extra-conjugal. Mas o senhor não sabe nada sobre a minha vida. Não sabe nada sobre o meu casamento estagnado. Do meu marido que me abandona. Eu faço isso pra não ficar louca. E além do mais, eu e o João já até terminamos. Veja bem, Gabriela. A igreja é muito clara quanto a isso. Se você comete um pecado mortal e morre sem se arrepender... Vai direto pro inferno. Como o senhor é engraçado. Quer dizer que se eu me confessar, eu fico limpa. Não é só isso. Se você quer mesmo o perdão de Deus... Precisa estar realmente arrependida. E prometer que nunca mais vai cometer o mesmo pecado. Então o perdão é retroativo. Limpa o pecado do passado. Retroativo. Limpa, sim. Exatamente. E se eu me arrepender mais adiante, quando eu tiver 75 anos de idade? Eu lhe aconselharia, não espera tanto. Você pode morrer antes, viu? E se eu não morrer? Eu faço ioga, eu me alimento bem. Esse meu arrependimento ainda vai valer? Se lhe for sincero, sim. Ai, obrigada, padre. O senhor me deu um grande conforto. Escute, Gabriela. Todos nós somos responsáveis por nossas escolhas. E as suas escolhas, Gabriela, estão ferindo outras pessoas. Então, você quer ser uma boa mulher ou não? Padre, eu quero ser feliz. Ora, Gabriela, isso não é uma resposta infantil, tanto quanto egoísta. Eu sei. E aí, eu comecei a tomar esse remédio porque ele me dava energia. Mas aí, eu passei a não dormir a noite e ficava o dia inteiro esgotada. Isso me deixou completamente descontrolada. Eu imagino. Mas, pelo menos, você teve uma lição de vida. Eu amo tanto os meus filhos. Eles não mereciam uma mãe como eu. Não fala assim. Você é uma excelente mãe, Lígia. Não sou, não. Não sou, não. Eu não consigo dar conta das coisas. Eu sou um fracasso. Isso é muito humilhante. Não é nada disso, Lígia. Você só ficou viciada nessas pílulas. Isso acontece. Você só precisa de ajuda. Só isso. Isso é que é tão humilhante. Nenhuma outra mãe precisa de ajuda. Elas fazem tudo parecer tão fácil. Eu só faço reclamar? Não é verdade, Lígia. Olha, quando a minha filha era criança, eu quase enlouquecia. Eu... Olha que só tive uma, hein? E os meus, quando eram pequenos, eu vivia uma pilha de nervos. Quando eles dormiam, eu aproveitava e chorava muito. Por que vocês nunca me contaram isso? Não, ninguém gosta de admitir que não é capaz. A gente guarda as coisas para si mesmo. Mas não devia ser assim. A gente devia contar essas coisas uma para a outra. Conversar ajuda, né? Ajuda. Então foi a Marta? Pois é. Parece que sim. A Vera não morava com ela ainda quando sua mulher recebeu a carta. Mas então... A gente quase matou uma inocente. Quase. Como eu te disse, Paulo, não tem reembolso. Mas, se você quiser... Eu posso fazer uma visita à Marta. Não, não. Pode ficar com o dinheiro. Essa história acabou comigo. Eu não paro de ter pesadelo. Vivo culpado. E além do mais... A Alice não ia querer uma coisa dessas. E o que ela ia querer? As pastas. A Alice não ia querer. Mártera. Mártera. Deixa eu te ajudar. Não precisa. Eu faço questão. Tchau, tchau. 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 Formiga? É, eu tô com problema de formigas aqui em casa e tenho que resolver antes de viajar. Eu nunca tive problema com formiga. É mesmo? Uma vez a Alice e eu tivemos um problema com moscas. Foi até engraçado, sabe? A Alice comprou uma lata de inseticida e eu lembro que ela apontou a lata pra uma mosca em cima da mesa. Mas ficou parada, paralisada. Não conseguia apertar o jato do aerossol. Acabou desistindo. Disse que a mosca era um ser vivo. Sabe, Marta, a Alice era literalmente incapaz de matar uma mosca. Então vocês viveram rodeados de moscas. Muito bom. Você pode ir agora? Tchau. Oi, minha linda. Eu sei que você deve ter um monte de pergunta pra fazer. Mas eu também sei que eu não quero te perder. Né? Pode perguntar o que você quiser. Você acabou de me dizer tudo o que eu precisava saber. Por que você veio aqui? Eu quero saber o motivo disso. Tá bom, eu vou te contar. O idiota do meu marido morreu e me deixou uma pensão miserável. Eu tava desesperada, precisando de dinheiro. Então eu pensei. Por que não conseguir uma pessoa má? Como é que eu podia imaginar que ela ia dar um tiro na cabeça? Mas, Marta, a Alice era uma pessoa boa. E uma pessoa boa abandona o próprio filho, Paulo. Por favor, leia a Bíblia. Tá lá escrito. O suicídio é um dos maiores pecados. É impressionante. Você não sente o menor remorso. E por que que eu haveria de sentir? Alice não se matou por causa disso. Ela se matou pelo que ela fez com aquela pobre criança. Mas não se preocupa, não. Eu rezo por ela todas as noites. Aliás, eu acho que todos nós temos que rezar por ela. E muito. Ah! Ah! Tchau. 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 C&A, Dia das Crianças com mais de um milhão de prêmios. Petrobras, energia com respeito ao meio ambiente. Nos episódios anteriores, de Donas de Casa Desesperadas. Tem uma mulher em coma no hospital por sua causa. Não é possível que você não sinta nada. Mas eu não sinto nada. A partir de hoje eu só vou sair com a Fabiana. Houve uma despedida. Eu não consigo dar conta das coisas. Eu sou um fracasso. Isso é muito humilhante. E um certo descontrole. Alice não se matou por causa disso. Ela se matou pelo que ela fez com aquela pobre criança. Gabriela esperava a chegada de uma nova grande ideia. Sabia que, se pensasse bastante, a ideia viria, como sempre. Ela teve sua primeira grande ideia aos 15 anos, depois que seu padrasto a visitou no meio da noite. No dia seguinte, no dia seguinte, ela comprou uma passagem de ônibus para São Paulo. Cinco anos depois, teve outra grande ideia, quando decidiu seduzir um famoso fotógrafo de moda. O que a levou a outra grande ideia, casar-se com Carlos Solis. Antes que se desse conta, havia deixado as passarelas para morar num bairro residencial. A grande ideia mais recente nasceu do tédio que sua nova vida provocava. E ela se tornou amante de seu jovem jardineiro. O que terminou em um trágico acidente. Está preocupada, não é? É preciso ter paciência. Isso pode levar tempo. Você está falando comigo? Está tão triste. É por causa da sua sogra, não é? Não. Eu estou pensando na minha vida. Na sua vida? É. Ela não está saindo do jeito que eu sonhei. Que pena. Eu sei que não devia estar reclamando. Eu tenho tudo o que eu quero. Mas está me faltando alguma coisa. Você já sentiu isso antes? Não. Toda noite eu durmo feito um bebê. Porque eu sei que naquele dia eu ajudei alguém. Deve ser uma sensação boa. É sim. É claro que às vezes eu gostaria de trabalhar menos. Nós somos poucas enfermeiras aqui. E ainda por cima eles vivem querendo cortar despesas. Atenção, todo o pessoal do plantão. Código azul, quarto 214. Com licença. Ele não consegue respirar. Vai chamar o médico. Adolfo, escuta. Eu não vou te deixar morrer, ouviu? Isto vai te ajudar a respirar. Agora você tem que ser forte. Entendeu? Naquele momento, observando a enfermeira, Gabriela teve sua nova grande ideia. Decidi organizar o primeiro desfile de modas anual beneficente do Sagrado Coração. Que iria levantar fundos para o setor de enfermagem do hospital. Gabi, não dá. Eu não posso desfilar com esses vestidos. Eles me engordam. Arruma alguém para o meu lugar. Bete, por favor, se acalma. Você não pode me abandonar agora. Olha, eu prometo para você que eu vou arranjar um outro vestido que vai afinar sua cintura. É uma obra de caridade. Você vai ter que ser forte agora. E naquela noite, quando foi para a cama, Gabriela dormiu como um bebê. E naquela noite, Gabriela dormiu como um bebê. E naquela noite, Gabriela dormiu como um bebê. E naquela noite, Gabriela dormiu como um bebê. por arvoreto. Mesmo sendo o evento beneficente, Gabriela notou que quando se trata de estar na moda, as mulheres são muito pouco caridosas. E ninguém sabia disso melhor do que Vera. Para ela, a traição nunca saía de moda. Devolve o meu vestido. Eu não peguei, só estava olhando um pouquinho ele. E aí, Heloísa, como é que ficou? Ficou bom. Mas eu gostaria de ajustar um pouco mais as alças. Claro, com certeza. Sabe, Gabriela, eu nunca te agradeci devidamente. Sobre o quê? Pelo meu filho. Você foi muito legal por ter deixado o João ser seu jardininho. Foi um prazer, pode acreditar. E como é que ele está? Bem. Eu ouvi dizer que ele está namorando a Fabiana, a filha da Elisa. Está. Mas eu duvido que vá durar muito. Ah, que pena. Por quê? Ela está querendo namorar sério. E ele não. Você sabe como são os meninos nessa idade? Vagamente. Só você diz para esse imbecil do Tanaka, eu imbecil. E se ele não me ligar de baixo por uma hora, eu vou no escritório dele e cubra de porrada. Filho do Tanaka. Oi, meninas. Problemas no trabalho? Eu sei o que acontece. Ele está ganhando dinheiro a rodo. Não sei por que não relaxa um pouco. Ai, que feia. Ih, isso aqui é uma porcaria. Cruz, credo. Já escolheram todos os bons. Ai, agora o que eu vou usar? Pega o da Marta. Ela não apareceu até agora. Ah, roupa de velha. Eu, hein? Vou esconder meu copicho. Pô, vão quer ver o que é bom. É bem típico de você sempre pensando nos outros. E a Marta? Por que não apareceu, hein? Não sei. A última coisa que ela me falou que ia viajar para visitar a irmã dela. Engraçada. Não usar preto. A Marta sempre me falou que não usa preto nem morta. Infelizmente, para a Marta, era exatamente o caso. Oi, mãe. Júlia, adivinha quem escreveu uma carta para você? O René. Não é estranho? É. Muito. Anda, abre. Eu quero saber se fala qualquer coisa aqui sobre a Dani. Eu leio mais tarde. Mais tarde? Como? Eu tenho um monte de dever de casa para fazer, mãe. Júlia. Aconteceu alguma coisa? Não é a primeira carta do René que recebo. A gente está escrevendo um para o outro há algum tempo. Ficou com raiva? Não. Mas quando eu tinha a sua idade, eu trocava cartas com os meus amigos que estavam viajando, e não que estavam internados numa clínica psiquiátrica. O René não está louco. Se é isso que você está dizendo. Ele está abalado com o suicídio da mãe, e o pai dele nem liga. Ele está precisando dos amigos. Já coloquei fralda, biscoitinho, chapéuzinho, suquinho. Protetor solar? Coloquei. Está tudo pronto. Agora eu vou buscar os meninos e a gente vai. Você tem duas horas de liberdade. Aproveita, hein? Quer eu falar alguma coisa? Não. Quando vocês forem na pracinha, eu vou estar aqui organizando as contas, separando roupa para lavar e fazendo jantar. Eu quero saber qual das três é a liberdade. Entendi. Esquece o jantar, eu trago alguma coisa, tá? Toma um banho quente, relaxa e recarrega as baterias. E agora? O que é que eu falei? Você acredita que um banho quente recarrega as energias? Entendi. Mas você está esquecendo que eu vou passar a semana inteira em casa. E depois? Depois? As coisas voltam ao normal? Tomás, a nossa situação normal me levou a ficar viciada em pílulas. Tá bom, mas a gente vai encontrar juntos uma solução para isso, tá bom? Eu posso dar uma ideia? Pode. A gente precisa de uma babá em tempo integral. Uma babá? É, eu sei que custa mais dinheiro, que está fora do orçamento, que a culpa é minha. Mas se eu não tiver alguém para me ajudar, eu vou acabar enlouquecendo de verdade. Então, é o jeito. Tchau. Tem uma mulher em coma, no hospital, por culpa do André. E ele está aí, todo alegre, como se nada tivesse acontecido. Nós já castigamos ele sem deixar ele sair. Tiramos o dever do quarto. O que mais a gente pode fazer, Elisa? Eu quero suspender a natação. Elisa, mas essa é a única paixão da vida dele. Por isso mesmo, talvez sem a natação, ele pense um pouco no que ele fez. Depois do acidente, ele não teve um pingo de remorso? Não, não, ele se sente malsinho, eu garanto. É só um mecanismo de defesa, ele finge que está bem, mas não está. Parabéns, o seu filho é um mestre no fingimento. Escuta, se nós não tirávamos a natação, isso vai refletir no rendimento escolar dele, eu tenho certeza. Se isso for fazer com que ele cresça com o mínimo de amor ao próximo, eu posso correr esse risco. Mas eu não. Você não ama o seu filho tanto quanto eu. Chega, Elisa. Mas isso é fato, é sua mãe, ele nasceu da minha barriga. É, ele ficou nove meses na sua barriga assim, só que depois que ele nasceu, o meu amor por ele cresceu tanto quanto o seu. O que foi que aconteceu? O garoto que vocês dois amam tanto acabou de ganhar a prova. João! Minha mãe falou que vocês estavam precisando de voluntários. Eu sou um voluntário. Quer dizer que o bichinho da solidariedade te picou, não é? Por que tanto espanto? Tem razão. Eu tinha esquecido de como você se dá com muito entusiasmo. Gabriela, a minha mãe tá aqui. Tá bom. Vamos começar colocando os cartões em ordem alfabética, vamos? Dizem as más línguas que você vai terminar com a Fabiana. Pode ser, talvez. E é por minha causa? Gabriela, nem tudo que acontece é por sua causa, tá? Para com isso. Você ainda pensa em mim? Não. Não é o que parece. Oi, posso ajudar? Claro, pega a cadeira. Ah, que desastrada. Deixa que eu pego. Você machucou? Não, eu tô bem. E você já conseguiu entrevistar várias babás? Dez. Cada uma pior do que a outra. Teve uma que me perguntou se ia precisar trocar a fralda. É muito difícil arrumar boas babás. Pois é, eu pensei que você, com a sua experiência, podia me ajudar. Meu Deus, o que eu posso fazer? Bom, você conhece várias mulheres muito ricas que têm babás excelentes, não é? Então, eu precisava me encontrar com essas babás sem as patroas por perto. Pra quê? Pra roubar uma. Lígia! Elisa, quando eu trabalhava, a gente não ficava no escritório esperando as pessoas nos procurarem, não. A gente ia e espionava as outras empresas pra achar as pessoas que eram boas. Com as babás é a mesma coisa. Eu entendo a sua dificuldade, mas roubar uma babá é realmente um pouco demais. Ah, Elisa, peraí, eu não tô fazendo nenhum assalto à mão armada. Se eu fizer uma oferta a babá, não tenho o direito de aceitar? Então, quem é que tem a melhor babá? Eu juro que ninguém nunca vai ficar sabendo que foi você que indicou. Mas qual é a pracinha que elas frequentam? Lígia! Oi, Suzana. Vem me ajudar com os convites? Claro. Eu também vim aqui te perguntar por que o seu pé tava no colo do João ontem. Você tá transando com ele, não tá? Tá? Tá bom, eu tô. Mas não conta pra ninguém, Suzana. Gabi, ele é um garoto. E você é uma mulher casada. Se o Carlos descobre, ele morre. Ai, Suzana, é só sexo, não tem nada de mais. Como assim não tem nada de mais? Você viu que eu passei com o Guilherme? Não tem nada a ver com você, não mistura as coisas, Suzana. É claro que tem a ver comigo e com todas as pessoas que já foram enganadas. Você viu como eu fiquei quando o Guilherme me trocou pela Bárbara? Que é arrasada, chorando pelos cantos, rasgando a roupa dele, fazendo cena. Só tendo a mesma atitude. Você não pode me comparar com o Guilherme. Você não sabe a vida que eu levo. Ah, então me conta. Eu sei que você é uma mulher linda. Tem dinheiro até o final da tua vida e um marido que te adora. Ele não me adora. Ele adora que eu seja propriedade dele, Suzana. Você tá racionalizando um sentimento. Isso não tem nada a ver. Sabe, eu acho que a gente não tem mais nada pra conversar. É, também acho. Te vejo no desfile, tchau. Dona Gabriela, eu tenho uma boa notícia pra te dar. É, e eu tenho uma não tão boa. Você primeiro. Eu terminei com a Fabiana. Eu mandei pra ela um bilhete na aula de francês, ou seja, a gente pode voltar a se ver. Ah, João. Você é tão oportuno. O que foi, dona Gabriela? A Suzana nos viu ontem à noite. Ela... Ela tá sabendo de tudo. Andréia, posso entrar? Claro, só um minuto. O que foi? Tá rindo do quê? Não, nada. Não. Lembrei uma piada. Que piada? Ah, uma piada suja, mãe. Oh, que adorável. Eu gostaria de saber, André, se você se deu ao trabalho de pensar sobre o seu castigo e sobre a dor que você causou à família Solis. Eu pensei sim. Eu percebi que o que eu fiz foi muito ruim. E tudo isso. Verdade? Verdade. Porque quando eu faço uma coisa como essa que eu fiz, você faz outra como essa que você fez. Isso é muito legal, porque uma coisa compensa a outra. E depois tudo fica bem de novo, entendeu? Não, não entendi. Que cheiro é esse? Você fumou maconha, André? Não, o que é isso, mãe? Não. Você tá drogado. Não. Eu juro que não. O que é isso? Um recipiente onde você vai urinar. Doutor Maurício? O que o senhor tá fazendo aqui? Paulo, eu vim pessoalmente te falar que... Aconteceu alguma coisa? Renê fugiu da clínica. Ele sumiu ontem à tarde. Nós achamos que foi durante a troca de turnos. Eu sei que é uma coisa terrível. Sinto muito. Não, é que... Eu tive um dia muito difícil. Não entendi por que você terminou com a Fabiana. Ela estava uma gata na festa do Júnior. Ah, cara, sei lá. Ela não faz o meu tipo. Eu acho. Continua com a sua mulher casada, misteriosa, não é? Ela deve ser gostosa, hein? É, mas não é só isso não, Bruno. A gente conversa muito junto, cara. A gente conversa sobre coisa séria. Ela não me trata como se eu fosse só o cara que cuida do jardim da casa dela. Você é o cara que cuida do jardim da casa dela. Quer dizer, não só do jardim. É, mas tá ficando perigoso. Uma amiga dela descobriu tudo. Se ela conta pro marido corno, eu tô morto, cara. Vai ficar morto famoso no colégio. Ninguém nunca pegou uma dona de casa gostosa, igual a você. Será que o senhor poderia me dizer como é que o Renê conseguiu fugir da clínica? Não, porque com o dinheiro que eu pago a vocês, bem que vocês poderiam ter colocado um cadeado na porta, não é não? Me desculpe, mas a clínica não é uma prisão de segurança máxima. E você restringiu o tratamento de Renê. Como assim? Você não permitiu que ele fizesse psicoterapia. Usar só os medicamentos não é suficiente. Acaba dando no que deu. Renê está psicologicamente abalado. Está piorando a cada dia. Está com fome? Morrendo. Oi. Oi, o que você quer? Eu sei que você está sabendo de tudo. Só que você deve estar pensando um monte de coisa e eu vim aqui pra me explicar. O que está acontecendo entre eu e a dona Gabriela é uma coisa muito séria. Não é só sexo. A gente tem planos. Escuta, João. Esse seu caso com a Gabriela não tem futuro. Ela nunca vai deixar o Carlos pra ficar com você. Por que não? Porque ele tem grana, muita grana. Você acha que eu vou ficar cortando grama o resto da vida? Quando eu terminar o colégio, eu vou abrir uma loja de informática. E aí eu vou ter dinheiro suficiente pra cuidar da dona Gabriela. Chega, João. Quantos anos você tem? Quase 18. Por quê? Porque você não tem maturidade pra entender a vida como ela é e as coisas como elas são. Você ia ser muito mais feliz com uma garota da tua idade. Mas eu gosto é dela. Você vai contar do nosso caso por aí? Não sei. Sabe, o que eu sinto pela dona Gabriela é amor de verdade. Elisa recomendou que Ligia fosse à Praça Alemanha, onde sempre estavam as melhores babás da cidade. Era a primeira vez que Ligia ia a essa praça. E estava decidida a não voltar de mãos abanando. Mas é claro, Ligia era muito exigente. E, portanto, não era uma tarefa fácil. Por mais difícil que fosse, Ligia queria encontrar uma papai especial. E realmente encontrou. Ligia! Agora vão brincar. Vou ficar aqui olhando, tá bom? Assim que a viu, Ligia soube que era ela. Esse lugar tá ocupado? Não. Fica à vontade. E eu tava observando como você trata as crianças. Você é maravilhosa com elas. Eu faço o que eu posso. Muito prazer, Ligia. Prazer. Clara. Clara? Nossa, eu sempre gostei desse nome. Você vem sempre aqui? Não. O que é isso? Urina do seu filho. Eu acho que ele tá usando maconha. Eu quero que você leve isso pra um laboratório. Como assim, Elisa? Eu vou tirar o André da natação e eu preciso de argumentos. Não. Com argumentos ou sem argumentos, você não vai tirar ele da natação. Ah, eu vou sim. Você vai. Então eu vou falar pro treinador dele e não te dar ouvidos. O que é isso, Elisa? Arruinar a vida do menino por causa de um baseadinho? Todo mundo já foi um baseado na vida uma vez. Nem todo mundo. Eu achei que você tivesse vindo pra casa pra me ajudar com o André. Pra mostrar que as más ações têm consequências. Você vai resistir até quando? Por que você resiste tanto? Porque eu não concordo com você. Porque nós vamos nos separar. E porque eu não quero mais ser manipulado. Só por isso. Mas eu não te manipulo, Ricardo. Nós chegamos sempre às decisões juntos. Nada disso, Elisa. Você sempre toma as decisões sozinha e me obriga a aceitar. Eu passei 18 anos abaixando a cabeça como um otário. Graças a Deus, isso acabou. Elisa, você ficou maluca, Elisa? Isso é pouco. Perto do que você merece por destruir as boas lembranças do nosso casamento. Você quer saber de uma coisa? Se você fosse a minha mãe, eu também ia usar drogas, viu? Quer dizer que a sua patroa te mandou trocar a calcinha dela na loja? Depois de já ter usado. Eu ia ter que discutir com a vendedora e acabei comprando outra com o meu dinheiro. Já é pouco. Mas você não podia recusar? Não se diz não pra dona Alessandra sem perder o emprego. Ela é uma patroa muito difícil. Imagino. Mas eu não posso fazer nada. Adoro os filhos dela. Se eu tivesse uma babá como você, eu ia tratar ela como uma rainha. Sabia que eu tenho quatro filhos lindos. É mesmo? Aham. Ai, meu Deus, lá vem ela. Quem? A dona Alessandra. É melhor a senhora ir embora. Ah, mas eu queria te ver de novo. Você vem aqui amanhã? Não, amanhã não. Quando é que você vem? Dona Lígia, não tá certo. Clara. Por favor. Eu vou estar amanhã nesse endereço até meio-dia. Agora vai. Obrigado, Diana. Gente, vamos aplaudir a Adriana Barreto. Graças a Deus que o Tomás aceitou o convite. Coitado, foi tudo tão de repente. E o Carlos desistiu por quê? Reunião de trabalho. Sabe que às vezes eu tenho vontade de matar aquele homem? Ah, vamos pensar no lado bom das coisas. O Tomás tá adorando. E ele é o desajeitado mais charboso da cidade, não é? Bom, Elisa, você é a próxima e depois é você, Lígia. E depois vem a... Gente, cadê a Vera? Mas atenção, amigos. Não se aproximem, hein? Eu vim primeiro. Que tal estou, hein? Meu Deus. O que você fez com o vestido? Eu cortei. Fiz uma adaptaçãozinha. Pra agradar o público. Gabriela. Dá pra ver que eu tô sem calcinha e sutiã? Totalmente. É? Ai, que bom, ótimo. Era isso que eu tenho medo. Desculpem o atraso. Você não devia tirar esse vestido nunca mais. Você tá linda. É mesmo? É, é linda. Ela não está perfeita, Vera? Ah, perfeita eu não sei. Tá um pouquinho exagerada, é pro meu gosto. Gabriela, você tem que mudar a ordem das entradas. A Suzana é a mais linda. Tem que entrar por último. Mas a Heloísa não vai entrar por último? Mas a Heloísa não apareceu até agora. Alguém tem que entrar no lugar dela. Eu acho uma ótima ideia. Você tá realmente maravilhosa. E agora que vem Elisa Fernandes. Chique, como sempre, Elisa vem trajando um longo vestido branco. Ele cai muito bem, diga-se de passagem. Esta é Elisa Fernandes. Agora um modelo muito especial. Muito especial. A estonteante Lígia Salgado. Observem os belos detalhes. Os belos detalhes. E as linhas harmoniosas. O vestido também é muito bonito. A próxima a desfilar é a melhor corretora imobiliária de Nova Vista. Vera Marques. Vera Marques. Vera está usando um modelo clássico, perfeito, para uma noite de gala no municipal. Diga, Gabriela, que peço desculpas por ter desistido. Não estou com cabeça para desfilar. E, Elisa, finalmente você chegou. Mudaram a ordem de entrada. Agora eu vou entrar por último. Você ficou sabendo? Você não fica chateada, né? Sabe, Suzana, mulheres como você têm um lugar muito especial. Reservado no inferno. Vera Marques. Não fui eu que decidi. Que isso? Você ficou louca? Você é uma mulher adulta, vai responder pelos seus atos. Pelo amor de Deus, Heloísa, isso aqui é uma obra de caridade. Fica longe do meu filho, longe, longe. E agora, a chave de ouro do nosso desfile. Recebam a espetacular Suzana... Maia. Suzana Maia. Suzana Maia. E aí Susana, me desculpe pelo que aconteceu. Eu sinto muito. Susana, fala comigo. Tá bom, eu vou falar. Eu quero que você vá agora atrás da Heloísa e conte pra ela toda a verdade antes que todo mundo fique por aí pensando que eu é que tô transando com o rapazinho. Mas eu não posso fazer isso. Ah, não pode. Por quê? Porque o Carlos vai descobrir e vai pedir o divórcio. Ah, daí dane-se você não gosta mesmo dele. É claro que eu gosto dele, só que é confuso. A gente tem que arranjar uma outra maneira de ajeitar isso. Como você é fraca, Gabriela. Susana, não fala assim. O que você quer que eu faça? Que eu te dê um abraço? Você tá pensando em ir pra onde? Não sei. Só não posso ir pra casa. Você tem medo do seu pai? Não. O problema não é ele. Sou eu. Minha vida está uma bagunça. Está tudo mal. Por que é que você tá mal? Me conta. Pode confiar em mim. Se eu te contar... Você não vai querer me ver mais. Um pouquinho... Eu já sei. Clara? O que foi? A dona Alessandra tá aí. Ela tinha pilates, mas ficou indisposta a senhora ter que ir embora. Mas é só um estudo, rapidinho. Tá, ela viu a gente, eu tenho na praça e percebeu tudo. A senhora não é a primeira que me aborda. Clara! Por que você fica aqui se ela te trata tão mal? É sempre assim. Eu nunca ia te tratar mal. Clara! Onde é que você enfiou a aspirina? 20% mais hora extra. Que droga, Clara! Minha cabeça está estourando. Cadê você, Clara? Eu não atendo o telefone, não cozinho, não lavo e não passo. E a louça? Só das crianças. Quanto tempo você leva pra fazer a mala? Oi, minha filha, como é que foi no colégio hoje? Bem. Ótimo. E o seu irmão, onde é que ele esconde a maconha? Quando eu vou fazer a minha filha, eu vou fazer a minha filha. E a filha, eu vou fazer a minha filha. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 É, fui eu que fiz, sim. Deve ter uns dez anos. Tem certeza? Absoluta. Eu vendi muitos desses. É, você quem faz o registro dos seus clientes? Normalmente faço, mas já tem tanto tempo que eu nem sei. Queremos ver esses registros. Tudo bem. E como ficou assim esse baú? O que foi que aconteceu com ele? Foi achado no Rio. Mesmo? E tinha alguma coisa dentro? Pode dizer, afinal de contas saia tudo que é jornal. É o resto de um cadáver de uma mulher. É? Esquartejada. Donas de casa desesperadas. Oferecimento. Tic-San IP. Esse é show. Petrobras. Energia com respeito ao meio ambiente. Por que será que Tic-San IP faz tanto sucesso? O que é melhor pra você? No perfume, na qualidade, dá gosto de ver. Roupa limpa de verdade. Economia pra valer. Tic-San IP. Esse é show. Uma show. Tic-San IP. Esse é show. Tic-San IP. 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 A RedeTV e a Decolar.com levam Elizabeth da Costa do Rio de Janeiro para Buenos Aires. E você pode ser o próximo. Ainda hoje, uma nova pergunta. Acesse www.redetv.com.br e participe. Oferecimento Decolar.com. Sempre o melhor preço para a sua viagem. Novo desodorante Dove Invisible Dry Antimanchas Brancas. Agora você vê. Agora não vê mais. Brinquei, corri, dancei e aprendi. Cantei, comi, pulei, gritei, caí. Só faltava estragar meu soninho porque eu fiz xixi. Chegou a promoção Quarto dos Sonhos Pampers. Para concorrer a 100 quartos de bebê, envie o código de barras de 3 produtos Pampers e responda a pergunta. Qual a marca que dá o melhor soninho para o seu bebê? Participe em Pampers. Noites tranquilas, dias divertidos. Sempre me preparei para essa corrida. O André foi meu ponto de referência desde pequena. A determinação, tudo que a gente faz, a gente faz com muita seriedade. Nós estamos indo para ganhar. Vamos existir e ir para frente. E a maior malandragem do mundo é ser honesto. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Qual a primeira dupla a ser eliminada? A Corrida Milionária estreia neste sábado, sete da noite, na Rede TV. A Corrida Milionária estreia neste sábado, sete da noite, na Rede TV. A Corrida Milionária estreia neste sábado, sete da noite, na Rede TV. Você não vai dizer. Você não vai falar. Por favor, Júlia. Se você souber de alguma coisa, eu preciso ter uma noção do que está acontecendo. O que aconteceu, Júlia? O Renê fugiu da clínica. E encontraram umas cartas no quarto dele. Cartas da Júlia. É verdade, eles estavam escrevendo um para o outro. Então, eu preciso ler essas cartas. Mãe, é minha correspondência particular. Sim, mas eu quero encontrar o meu filho. Júlia nas cartas, ele mencionou que ia fugir? Não. Está respondido. Susana. Se nós soubermos de alguma coisa, nós avisamos imediatamente. Eu entendo a sua preocupação. Não parece. A minha filha não mente. Como você pode ser tão burro? Onde é que você estava com a cabeça? Pai, alguém me dedurou. Treino de eu receber um telefone anônimo. Não, não, não interessa. A maconha estava no seu escaninho. Não é minha. Eu estava aguardando para um amigo. Eu não sei o que é pior. O meu filho ter sido pego com maconha, eu não consegui inventar uma mentira decente. Gabriela sabia que Heloísa iria contar a Carlos sobre suas aventuras extraconjugais. E sabia que agora teria que pôr tudo às claras. Carlos. Mas agir às claras não era especialidade de Gabriela. Eu... Eu vou dormir. Obrigado pela informação. Não acredito. Ela me denunciou. Carlos. Por favor. Me perdoa. Me perdoa, Carlos. O que você está falando? Seja lá o que acontecer, eu te amo. Me perdoa, Carlos. Me perdoa. Me desculpa. O que é? Polícia, abra a porta. Deus do céu. Se não abrir, vamos arrombar. Carlos Solis, temos um mandado de busca e uma ordem de prisão contra você. Liga para o advogado. Carlos, o que está acontecendo? Liga para o advogado. Amor, vai ficar tudo bem. Eu juro que eu sou inocente. Isso é a armação do Tanaka, hein? Você acredita em mim? Acredito. As pessoas são complicadas. Por um lado, podem ser muito solidárias. e por outro, podem ser capazes das mais terríveis traições. Dentro de nós, há uma luta constante entre o nosso lado bom e as tentações de nosso demônio interior. E às vezes, a única maneira de escapar da escuridão é acender a luz da compaixão. levaram ele ao gemado. acaba ela ao dizer... que. E aqui está. Eu acho que estou totalmente ENCO maternal aqui, aqui no centro do palco. Adorei essas lingeries. E é onde que as pessoas podem encontrar essas lingeries. No depósito de meia São... Pode falar. No depósito de meia São Jorge, pelo site www.sãojorge.com.br São Jorge, né? São Jorge, isso é forte. É forte mesmo. Queria agradecer também os acessórios do Nino Bram e os calçados da Milcha e o Red Door da Hair Makeup. Muito obrigada. Adorei. Parabéns, viu? Queria agradecer aos meus convidados e convidados. Olha, eles estão no Xaveco lá atrás. Mostra lá. Olha o Xaveco. Olha o Xaveco. Ninguém me vê nada. Esqueceu de mim. Esqueceu de mim. Tô que nem aquele filme. Esqueceu de mim. Nem vou falar tchau, então. DJ, adorei. DJ, muito obrigada. Até quarta. Muito obrigada. Donas de casa, desesperadíssimas. Você sabe aí que é demais. Coladina Super Pop. Donas de casa, desesperadas. Oferecimento. Tic-San e Pê. Esse é show. A moda do verão europeu já está na C&A. Petrobras. Energia com respeito ao meio ambiente. O René fugiu da clínica. Tá com fome? Morrendo. Às vezes. Mas se eu não tiver alguém pra me ajudar, eu vou acabar enlouquecendo de verdade. É muito difícil conseguir uma boa babá. Ainda que nos esforcemos... Policiário, a morda. Carlos Solis, temos um mandado de busca e uma ordem de prisão contra você. Alguns problemas. Desculpe, você é quem? Você já esteve com a Fernanda Oliveira? Essa mulher é um pesadelo. Você não está satisfeito sexualmente por causa de alguma coisa que você quer, mas não tem coragem de me pedir. Não podem ser resolvidos facilmente. Para entender a Fernanda Oliveira, primeiro é preciso saber o que ela faz à tarde. Logo pela manhã, apronta seus filhos para a escola. Depois, se dedica a resolver pequenos problemas para o marido. Mas durante a tarde, ela recebe visitas de homens. Homens frustrados, incompreendidos, solitários. Dispostos a pagar para se sentirem menos sozinhos. E Fernanda Oliveira estava disposta a ajudar esses homens. Mas, Fernanda, eu estava pensando... Ninguém sabe desse seu hobby, não, né? Não. Não deve ser nada fácil guardar um segredo como esse, né? Seria difícil se o segredo fosse só meu. Mas é o segredo de todos os homens que vêm aqui. Alguns anos atrás, o meu marido ficou desempregado. A gente ficou numa situação muito difícil. Tivemos até que vender a nossa cota do clube. Aí, um dia, uma amiga do clube perguntou por que a gente tinha sumido. Eu falei que a gente estava sem condição de pagar a cota. Ela fingiu que não deu importância. Mas me olhou com uma cara... Com uma cara de pena. Ela devia estar querendo te dar apoio. Se quisesse me dar apoio, ela teria dito alguma coisa. Mas ela não disse nada. É, pode ser. Alguns meses depois, eu comecei com o meu hobby. Aí, aconteceu uma coisa incrível. O marido dessa mulher virou um dos meus clientes mais acidos. É mesmo, né? Eu continuo encontrando com ela nas reuniões de paz ou no clube. Eu voltei a ser sócia. Enquanto converso com ela, eu fico pensando. Eu conheço todas as taras do seu marido. Satisfaço todas elas. E quando ela vai embora, eu me despeço com uma profunda pena. É o meu próximo cliente. Você se incomoda de sair pela porta dos fundos? Não, claro que não. Até semana que vem. É o marido dessa mulher que eu estava te contando. Ah... Olá, Ricardo. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o Sr. Carlos se nega a entregar o passaporte. Será que o Sr. Tanaka levou o passaporte de seu cliente por engano, Dr. Brandão? O passaporte está temporariamente extraviado, Meritíssima. A defesa sustenta que o Sr. Tanaka organizou e executou sozinho toda essa operação. Meu cliente, Dr. Carlos Solis, não era sócio do Sr. Tanaka, mas um simples empregado. Também gostaria de frisar que o Dr. Carlos é o único sustento financeiro de sua esposa e de sua mãe, que se encontra hospitalizada em coma. Deve entregar o passaporte do Sr. Carlos como garantia de que ele não vai deixar o país. Ele então poderá visitar sua mãe no hospital. A liberdade provisória está negada e ele deve permanecer detido. Próximo caso. Léo, desce para comer! Vamos comer tudo, hein, meninos? Principalmente os repolinhos. É para comer tudo, tá? Não adianta esconder embaixo da fritada, não, tá bom? Odeio repolinho. Não, mas repolinho é o que faz crescer. Repolinho é cheio de ferro, faz crescer bonito, forte. Vocês querem ficar baixinhos a vida inteira? Odeio repolinho. Eu sei que você odeia, mas tem ferro, meu amor. Olha só. Eu vou colocar uma coisa especial. Hum, vai ficar uma delícia. Olha aqui, olha aqui. Que delícia. Prova só. Não, certo. Se vocês não querem comer repolinho, vocês vão ficar baixinhos o resto da vida. Eu quero ver quem é que vai arrumar uma namorada. A senhora não tinha um almoço hoje? É, mas eu vou cancelar. Os meninos estão impossíveis hoje, você está se adaptando ainda. Dona Lídia, eu já estou aqui há vários dias. É, mas eu não quero traumatizar os meninos saindo assim, de repente, sumindo. Então, eu acho que isso é o que acontece. No fundo, eles são muito sensíveis. Eles vão ficar bem. Agora vai, pode ir. É? Tá, se tem meu celular, qualquer coisa, você me liga. Ligo sim, pode ficar tranquila. Tá. Vai lá. Meninos, abraço de urso. Leu, perdeu o abraço de urso. Tchau. Tchau. Mãe, eu vou comer no quarto. Tem uma tonelada de dever. Nossa, mas você está com fome mesmo, hein? É, estou mesmo. Morrendo de fome. Ah, eu falei com o papai hoje. Parece que ele e a Bárbara vão se separar. Que chato. Mãe, você está rindo. Eu ri. Enfim, por causa desse drama todo, eu não vou poder ficar com ele no fim de semana. Então, você vai ter que me aguentar. Boa noite. Eu acho que o nosso fim de semana romântico mexou. Por que mexou, ué? A gente pode mudar os planos. Por que a gente não vai lá pra minha casa? Ah, não, 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 não. Mas, por que não? Porque naquele dia que nós ficamos foi espontâneo, foi lindo. Agora não, agora eu quero planejar tudo. Eu quero que seja muito especial. Não pode ser muito especial lá em casa? Pode parecer estranho o que eu vou te dizer, mas é que eu preciso das minhas coisas por perto. Como assim coisas? É, eu preciso dos meus perfumes, dos meus cremes, dos meus ursinhos. Eu preciso escolher o vestido que você vai me arrancar. Não, não, e tem mais. Eu preciso ter controle absoluto da iluminação. Tudo bem, Suzana. Tudo bem, tá? Tá? Tranquilo. A gente marca no próximo final de semana. Você é muito fofo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você que é fofo, minha lindinha. Ai, meu amor, eu não vou aguentar esperar até semana que vem. Ai, eu acho que eu também não. Amanhã, quando a Júlia for pra escola. Eu só tenho umas coisinhas pra fazer cedinho e depois eu tô liberado. Não, não vai dar amanhã. Eu tenho que entregar um trabalho. Meu editor tá me pressionando. E sexta? Sexta é ruim pra mim. Sexta não vai dar. Eu tenho que entregar a reforma do banheiro exatamente na sexta-feira. Aquele desgraçado do Guilherme. Mesmo não sendo mais casado comigo, ele continua me impedindo de fazer sexo. Nós temos que falar pra minha mãe. Pode confiar nela, eu juro. Você não falou pra ela e que eu te contei, falou? Não, claro que não. Eu não contei pra ninguém, não. Mas é que... Eu não posso ficar te escondendo no meu quarto pro resto da vida. E talvez ela diga o que é melhor fazer. O que foi? Não quero te arrumar problema. É melhor eu ir. Não. Não, não, para, 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 não. Você não tem pra onde ir. Esquece. Eu não vou falar nada pra ela. Eu juro que logo, logo eu vou embora. Eu vou pensar em alguma coisa, ok? Oi. Oi. Ué, você não foi dormir ainda? Eu podia te fazer a mesma pergunta. Eu já vou dormir. Já passa das três, Ricardo. Elisa, não pedi pra você me esperar. E não se esqueça que eu estou morando nessa casa como pai dos seus filhos e não como seu marido. O que você está fazendo, Elisa? Você estava com outra mulher? Eu não tenho que te dar satisfações. Nós não estamos mais casados. Ah, estamos sim. Isso é perfume caro. Ela deve ter dinheiro. Você por acaso falou que nós somos casados? Ou isso não faz o seu gênero? Olha, mesmo se eu estivesse saindo com outra pessoa, estou no meu direito. Não é pra experimentar coisas novas que a gente se separa? Ah, então você ainda está nessa fase, é? Olha, você devia sair também, sabe? Conhecer outras pessoas. Como? Eu estou muito ocupada criando os seus filhos. Para com isso, Elisa. Para com isso. Eu só estou querendo seguir adiante. Eu não vejo nada de errado e não tenho vergonha nisso. Ah, não vê mesmo? Não. Então por que você não liga pra essa sua nova experiência? Chama ela pra vir pra cá. Eu posso abrir o sofá cama na sala pra vocês fazerem sexo. Fabiana, André, vem ver o papai de vocês fazendo novas experiências. Para de lutar, Elisa. Por quê? Você tem vergonha, é? O dia seguinte, começou com um certo barulho. Ninguém sabia de Marta. Marta! Martinha, sou eu, Vera. E Vera estava começando a ficar preocupada. Mas ela não gostava de se preocupar. Achava que os problemas causavam rugas. Assim, tentando poupar o próprio rosto, decidiu investigar o que estava acontecendo. Terezinha! Eu preciso achar o passaporte do Carlos. Eu estou procurando aqui nas coisas dele. Você procura lá no quarto, por favor. O que foi? Com o doutor Carlos preso, quem é que vai me pagar? Eu tenho filho pra criar, viu? Pelo amor de Deus, Terezinha. Teus filhos têm mais de 20 anos. Já que você insiste... Toma. Um mês de salário adiantado. Esse cheque está em fundo? Deixa de ser burra. Ninguém fica pobre da noite para o dia, não. O que é isso? Para! Vem! Vem cá! O que está acontecendo? Esse carro é meu. Ordem da Justiça. É seu, recibo. A senhora pode ligar para esse número aí. E vê se dessa vez você conserta direito, tá? E só me entrega quando estiver perfeito! Eu fico aqui imaginando o que será que está acontecendo lá em casa agora. A Clara foi bem ontem com os meninos, mas pode ter sido sorte de principiante. Eu acho que eu tenho que ligar para casa. Eu devo ligar para casa. Você não acha que eu devo ligar? Lígia, depois de anos você tem um tempo livre para você e você vai desperdiçar com essa obsessão pelas crianças. Mas é que eu não conheço essa mulher. Tudo bem, ela está estudando pedagogia, mas e daí? Meus filhos são difíceis de lidar e se ela não der conta... Bom, se você desconfia tanto dela assim, coloca uma câmera escondida. Uma câmera de espionagem? Por que não? As pessoas fazem coisas terríveis quando acham que ninguém está vendo. Mas eu não posso filmar a Clara sem ela saber. Eu estaria violando a confiança dela. A confiança é algo superestimado. E você e o Ricardo, como é que estão? Bem. Por que você está perguntando? Não, para saber, porque ele saiu de casa, depois ele voltou. Agora ele voltou de vez. É, as coisas estão assim, no ar. Eu não entendo bem o que ele está querendo. Mas se você não entende bem o que ele está querendo, por que você está passando a camisa dele? Porque eu tenho fé que ele vai voltar. Que ele vai agir corretamente. É. Isso é bom. Ter fé nas pessoas é bom. Mas mesmo assim, eu colocaria uma câmera escondida. Miguel, meu forno pifou. Você pode me ajudar a consertar? Não existe pecado do lado, debaixo do helado. Miguel. 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 Meu Deus. Miguel, é você? Desculpa. Eu pensei que tinha alguém aqui dentro. Sei. Aí você resolveu tirar a roupa. Eu já tinha tirado a roupa. É porque eu queria seduzir você. Eu queria te fazer uma surpresa. Conseguiu. Meu Deus, deixa eu ver isso. Está tudo bem? Tudo bem com você? Por favor, não fica com raiva. Mãe, cheguei. Cheguei. Renê, você é aqui? Naquela tarde, enquanto Clara aprendia a se conectar com as crianças, na sorveteria, Ligia fazia suas próprias conexões. Mãe, cheguei. Não, mãe, você não pode fazer isso Não pode mandar ele pra casa O que você quer que eu faça, Júlia? Ele não pode ficar aqui O pai dele internou ele no hospício Na verdade, é um centro de reabilitação O que você acha? O Paulo é o pai dele Tem direito de saber onde está o filho Se ele souber que está escondido aqui na tua casa Você que vai ter problema Eu acho que você tem razão Meninos, eu sinto muito Mãe, por favor, não faz isso Ele já sofreu muito Deixa, Júlia Tudo bem Eu vou ficar legal Pode deixar que eu levo ele Aí vocês dois podem Vamos lá, cara Vamos nessa Deixa eu pôr no passado Pode deixar, pode deixar Qualquer coisa eu trago ele de volta Fica tranquila E agora, mocinha Nós duas vamos ter uma conversa muito séria sobre o que você fez Eu não estou afim de conversar com você agora E aí, cara Tudo bem contigo? Tudo Fica tranquilo Teu pai vai ficar amarradão de te ver Renê Se acontecer alguma coisa contigo Se o bicho pegar Se a chapa esquentar para o teu lado, meu irmão Me liga Graças a Deus Como foi que você... Depois eu te conto, Paulo Esquece Qualquer hora Eu soube que você voltou para casa É, eu não tive outro jeito Problemas com o André Mas logo, logo eu saio daquela casa de novo Pérolas ou taxas? Pode escolher Sabe o que eu acho, Ricardo? No fundo, você não quer se separar dela Peraí, por favor, né? Eu não venho aqui para uma sessão de análise No fundo, você ainda é apaixonado por ela Eu nunca disse o contrário Então, para que o divórcio? O que é isso agora? Você vai bagar o cupido querendo nos reconciliar? É isso? Se não me conhece No fundo, eu sou romântica Escolhe você Sabe, mesmo que eu conseguisse conviver com a cabeça obsessiva compulsiva da Elisa Não ia dar certo Você bem sabe que eu tenho certas necessidades, não é? Bota, salta a agulha Ah, salta a agulha Por favor Ah, Ricardo Diga para ela as suas necessidades Não Ela ia dizer que não E daí? Você me pede Algumas coisas Que eu também digo não Eu sei, mas é diferente, não é? Eu não ligo quando você me rejeita Ricardo Quando você ama alguém de verdade Você tem que fazer alguns sacrifícios Amor ou paixão É uma coisa muito difícil de escolher Vai dizer isso pra mim? Se prepara Isso vai doer Como é que eu vou ficar sem meu carro agora? Veja bem Eles querem que o Carlos entregue o homem Estão jogando pesado E eu te digo mais Eles não vão parar por aí Como assim? Eles vão tirar mais coisas? Tudo que puderem E tudo na legalidade Como se eles quisessem levantar pistas Através das coisas compradas Com o dinheiro sujo Mas peraí Tem muita coisa aqui Que eu comprei com o meu dinheiro Quando eu era modelo Antes de conhecer o Carlos Esse vaso, por exemplo Um Costa Boda Eu comprei quando eu fiz A minha primeira capa de revista E esse quadro? Eu fiquei oito horas de biquíni Em cima de uma pedra Pra comprar isso Eu sei como você se sente Você não sabe nada Eu ralei muito pra sair da miséria Pra ter tudo isso Ninguém vai tirar mais nada de mim Eu te aconselho então A esconder bem essas coisas Eles não podem levar o que não acharem E se, enquanto isso Você encontrar o passaporte Melhor Oi, Gabriela O que é isso? A minha porcelana Eu sei que você adora ela Eu achei que você ia gostar De ficar com ela Pelo menos por uns tempos Bom, não deixa de ser Uma bela oferta É, e eu poderia guardar Umas outras coisas Na sua garagem? Claro Pode trazer amanhã se quiser Eu queria hoje Sabe como é, né? Não deixe nada pra amanhã Não deixe nada pra amanhã Ah, mais, né? Ricardo? Ricardo? Calma, Ricardo, calma, calma. Eu preciso de uma ambulância agora. Alô? Sou eu? Sim, é meu marido. Já vou, já tô indo. Por favor, Ricardo Fernandes, parece que ele teve um infarto. Pois não, ele está sendo preparado para a cirurgia, a senhora pode esperar ali. E é que eu sou sua mulher, eu preciso por um segundo vê-lo. A senhora é a esposa dele? Sim, por quê? Ah, desculpe, eu achei que a esposa era a outra senhora. Que outra senhora? Acho que eu confundi com outro paciente. Vou chamar o médico, só um minuto. Clara se preparava para dormir, sem saber que, para outra pessoa naquela casa, o dia estava começando outra vez. Lígia se sentiu aliviada quando viu que Clara estava fazendo bem o seu trabalho. Cadê meu braço de urso? Mas quando viu mais um pouco, pensou que talvez... Clara estivesse fazendo seu trabalho bem demais. Júlia, as velas que eu peguei lá no seu quarto. Vou deixar aqui, tá bom? Eu tô lendo. Júlia, eu não acredito que depois de tudo que você fez, quem tá com raiva é você. Eu disse ao Renê que ele podia confiar em você e você o traiu. Júlia, alguém tinha que ter uma atitude responsável nessa casa. E você, gostando ou não, eu tenho uma certidão de nascimento onde diz que eu sou sua mãe. Desde quando? Como desde quando? Desde que o papai foi embora, a única mãe aqui fui eu. Júlia. Ou você não lembra que depois da separação você ficou deitada na cama uma semana inteira. E eu tomei conta de você, te obrigando a comer, tomar banho. Mas isso não quer dizer que... Eu limpava a casa toda, fazia as compras, pagava as contas. Até marquei o horário para o médico, eu sozinha. Júlia, é que naquela época eu tava muito mal. Naquela época? Não. Agora continua tudo igual. Aí, de repente, quando eu preciso do seu apoio, então você lembra que tem uma filha e resolve fazer o papel de mãe. Júlia, você tem que entender. Eu precisava fazer o René voltar pra casa, porque senão a gente podia se meter numa confusão muito grande. Tá ótimo. Mas agora quem tem problema é o René. Você mandou ele de volta pra alguém que odeia ele. Enquanto Gabriela contemplava o enorme vazio ao seu redor, percebeu com surpresa que a única coisa de que ela realmente sentia falta era do seu marido. Gabriela Solis, nós temos um mandado judicial para apreender todos os bens que possam ter sido adquiridos ilegalmente. Pode entrar. É, a gente não gosta de amontoar muitas coisas. Tatá, a tartaruga voadora. Aham. História legal, hein? E a Clara? Eu dei uma folga pra ela. Quem quer passar as páginas? Ela está doente? Não, ela não está doente. É que eu pensei que a gente podia se divertir juntos, como a gente sempre fez. Era uma vez uma tartaruga muito pequena chamada Tatá. Todos os dias, Tatá dizia às suas amigas tartarugas. Um dia eu vou voar para longe desta ilha e vou conhecer o mundo inteiro. As outras tartarugas riam de Tatá e diziam. Nós, as tartarugas, não pudemos voar. Ih, que história bacana. O que foi? Quando a Clara lê, ela faz umas vozes engraçadas. Ah, é? Tatá não gostava que as outras tartarugas rissem dela. Então, ela disse. Eu vou mostrar a vocês. Um dia eu voarei mais alto que os pássaros. Essa voz não é engraçada. Eu só estou esquentando. Certo dia, Azur, uma tartaruga grande e malvada, levou Tatá para o alto de um penhasco e a empurrou no abismo, dizendo. Vamos ver se você pode voar. Voe ou morra. Voe ou morra. Quando é que a Clara volta. Meu amor, o que foi isso? Eu tirei as coisas da nossa casa, mas eu guardei tudo num lugar bem seguro. Que bom. Estou péssimo de fazer passar por tudo isso. Mão sobre a mesa. Não é sua culpa. Eu sei que você não fez nada de errado. Mas pode deixar que eu vou cuidar de tudo direitinho até você voltar. E eu sei que vai ser logo. Sabe o que eu achava que você não segura as contas? Eu sei que você é forte e tudo mais, mas eu acho... Você é uma grande mulher. Eu acompanho ele tanto. Obrigada. Sabe que eu rezo todo santo dia para agradecer por ter te conhecido. Carlos, eu te amo tanto. Que eu trocaria tudo. Todas as nossas coisas. Para te ver de volta em casa. Como é bom ver isso. Eu vou beijar o meu marido. Mão sobre a mesa. Tem um fundo falso na parede de trás do closet. Meu passaporte está lá junto com alguns papéis. Entrega o passaporte para o advogado e queima os papéis. Carlos, você sabia o que o Tanaka estava fazendo? Queima os papéis. Oi, Lígia. Oi. Tão bom? Uhum. Por acaso a Marta deixou as chaves da casa dela com você? Não. Vou falar nisso. Onde é que ela anda? Está sumida, né? Ah, não tenho a menor ideia. Você sabe que ela fez eu sair tão depressa da casa dela que eu acabei esquecendo o meu computador lá e estava cheio de informações confidenciais lá do meu trabalho. Bom, boa sorte. Ei, cadê os meninos? Sabe que eu nem te reconheci sem aquelas gracinhas assim em volta, né? Eles estão com a babá. Ah, você tem uma babá agora, mas que beleza. É, nem tanto. Minha mãe é que era esperta. Nem eu, nem meus irmãos tivemos babá, nem fomos para a creche. Porque ela sabia que a gente podia perceber que existiam mulheres melhores mães do que ela. Eu tive uma babá, Margarida. Ah, você teve, é? É, quer dizer, não era assim bem babá, né? Era uma assistente social que cuidou de mim quando minha mãe foi em cana. Gostava de um uísque, minha mãe. E de passar a mão no que não era dela, sabe? Sinto muito. É, mas aquela, aquela Margarida que era um horror comigo. Ô, pessoa ruim. Você sabe que ela me tratava tão mal que eu dei graças a Deus quando finalmente minha mãe conseguiu sair em liberdade condicional. É mesmo? Ah, mas quer saber tudo bem dos males, o menor. É. Eu quero te agradecer pela ajuda que você me deu com o Renê, viu? Ah, que isso. Espero que o Renê fique bem. Ele é um garoto assim, tem um jeitão meio tímido, mas... Mas ele, no fundo, é um bom menino. E a Júlia, hein? Como é que será que ela tá depois dessa história toda? Ela tá meio mal. Ela me acusou de não ser uma boa mãe. Isso, imagina. Você é uma mãe maravilhosa. Mas um pouco de razão ela tem. Depois que eu me separei do Guilherme, eu fiquei um pouco dependente dela. Isso aí é natural, acontece. É, mas o pior é que eu continuo um pouco assim. Quando eu quero desabafar com alguém, é ela que eu procuro. Ela é tão madura que às vezes eu até me esqueço que ela só tem 14 anos. Vamos fazer uma coisa? A partir de agora, quando você quiser desabafar, você fala comigo. Mas tem certas coisas que eu não posso contar pra você. Por exemplo, como é que eu vou falar pra você da loucura que eu tenho por um certo vizinho meu? Loucura? É. Pode falar, pode falar. Ele mudou pra cá tem alguns meses. Ele tem o sorriso mais lindo que eu já vi. E tem uma tatuagem que me deixa louca. Que liso. Que surpresa. Vamos entrar? Não sei. Você está tendo um caso com meu marido? Mais purê? Você já perguntou. Não. Obrigado. Desculpe, eu fiquei tão feliz de você voltar pra casa que eu nem sei o que falar. Então não volto mais pra clínica? Meu filho, você tem que entender o seguinte. Foi o seu comportamento. A sua violência. Você invadiu a casa do Ricardo e da Elisa. Eu não sabia o que estava acontecendo com você. Você podia ter perguntado. É. Não. Eu lembrei de umas coisas. De quando eu era criança. Que coisas? Coisas horríveis. René. Às vezes não é bom a gente ficar lembrando do passado. Entende? Eu não posso fazer nada. São umas imagens que vêm na minha cabeça. Então, meu filho. Você vai ter que dar um jeito de fazer essas imagens desaparecerem. Está bem. Mais purê? Quero. Donas de Casa Desesperadas. Oferecimento. Ticsã IP. Esse é show. Petrobras. Energia com respeito ao meio ambiente. Por que será que Ticsã IP faz tanto sucesso? Ha! O que é melhor pra você? No perfume, na qualidade, dá gosto de ver. Roupa limpa, de verdade, economia pra valer. Ticsã IP. Ticsã IP. Esse é show. Achou! Ticsã IP. Esse é show. Ticsã IP. Ticsã IP. Ticsã IP. Ticsã IP. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não diria que meu relacionamento com o Ricardo pode ser chamado de caso. Entendo. E tem uma coisa que eu gostaria que você soubesse. O Ricardo ainda te ama. Muito. Ele falou isso pra você? Falou. Então por que ele é tão infeliz? Bom, Elisa, ele... Ele tem certas necessidades e tem medo de falar isso pra você. Necessidades? Sexuais. Exatamente. E você satisfaz dessas necessidades? Vocês não têm um caso, mas fazem sexo. Não consigo entender a diferença. Mas tem. Tem. Tem uma diferença muito grande. Eu fico impressionada com esse seu descaramento, Fernanda. Se eu contar pra todo mundo quem você é, ninguém vai mais olhar na sua cara, sabia? Tia, você não vai contar pra ninguém, Elisa. Sabe por quê? Você pode me odiar, mas eu odeio muito mais a humilhação. Eu não te odeio. Eu tenho pena de você. Vai sair, dona Lígia. Vou. E vou demorar. Bom, eu tenho que colocar a Helena pra dormir de tarde. Já sei. Nada de doces antes do jantar. Isso. Você é o máximo. Ah, tem outra coisa também que eu tinha esquecido. As crianças vão comer salsicha hoje no jantar, não é? Isso. Então é melhor elas comerem uma verdura. Aí eu separei isso aqui, ó. Ah, repolhinhos. É, polvos de bruxelas. São ótimos, tem muito ferro. Faça eles comerem tudo, tá bom? Pode deixar. Eu tenho um truque. Eu vou colocar um queijinho ralado nas verduras. Você é uma espertinha. Naquela noite, Lígia se acomodou para assistir ao seu filme favorito. Lígia se acomodou para assistir ao seu filme favorito. Lígia se acomodou para assistir ao seu filme favorito. Eu fui operado, não foi? Uhum. E? Foi tudo bem. O médico disse que você está com um coração novinho em folha. Você estava chorando. Estava. Eu tive muito medo de você morrer. Tenho tanta coisa para te falar ainda. Desculpa, eu não queria causar esse transtorno. Não se preocupe. Como é que você está se sentindo? Está disposto a ouvir o que eu tenho para te dizer? Claro, querida. Eu sei que você ainda me ama. A Fernanda me falou. Falou? E a partir de agora, eu não sou mais a sua mulher. Eu vou arranjar o melhor advogado que eu puder e vou te depenar. Eu vou arrancar tudo de você. Seu dinheiro, seus filhos, sua dignidade. Você ouviu bem. Lígia, mas eu não... E eu acho ótimo que você ainda me ame. Porque assim você pode sofrer ainda muito mais. Foi muito bom você não ter morrido antes de ouvir tudo o que eu tinha para te dizer. A confiança é algo muito frágil. Uma vez conquistada, nos dá uma grande liberdade. Mas quando a confiança é perdida, pode ser impossível recuperá-la. Na verdade, nunca se sabe em quem realmente podemos confiar. Até as pessoas mais próximas podem nos trair. E às vezes, é nos estranhos que podemos confiar. Mas quase sempre, as pessoas decidem confiar apenas em si mesmas. Na verdade, essa é a atitude mais sensata. Eu não vejo nada de errado, eu não tenho vergonha nisso. Você está tendo um caso com meu marido? A suspeita terminou em tragédia. Por favor, Ricardo Fernandes. Parece que ele teve um infarto. A confiança. Estou péssimo de fazer passar por tudo isso. Foi posta a prova. Deve entregar o passaporte do Sr. Carlos. Ele então poderá visitar sua mãe no hospital. Um ex-marido. Você abandonou a sua família. Eu posso sair na rua de cabeça erguida. Foi substituído. Está lá fora, se jogando para cima do Miguel. Ai, é patética. E o outro. Ah, você tem uma babá agora, mas que beleza. Foi longe de nós. A comissão é muito boa. É. Vera Marques nunca entendeu por que não tinha amigas mulheres. Ela sempre demonstrou não se importar com isso. Mas, na verdade, incomodava muito a Vera que as outras mulheres não gostassem dela. Desde que se mudou para o bairro de Arvoreto... Pega bem devagar, por favor. Vera não pôde entender por que as vizinhas se mantinham afastadas. Prazer. E então, ela conheceu Marta Ramos. Bastaram cinco minutos para Marta desaprovar o que Vera estava vestindo. E assim, cada vez que se encontravam, Marta dava um jeito de fazer com que Vera se sentisse mal. Fazia pouco de tudo, desde a maquiagem até o gosto de Vera pelos homens. Vera, para com isso. Por favor. Mas Vera não se importava, porque pela primeira vez ela tinha uma amiga de verdade. Mas agora Marta havia desaparecido sem deixar pistas. E Vera não se importava em admitir que sentia falta dela. Felícia? Vera? Sim, sua Vera. Você é a Felícia, irmã da Marta? Sou sim. Sério? Por quê? O que foi? Não, é porque a Marta sempre me dizia que vocês eram parecidíssimas. Mas vocês não se parecem nada. A gente se parece, sim. Logo, logo você vai notar. Ai, Felícia. Olha, não se preocupe, porque ela vai ser encontrada, tá? A chave. Ah, sim. Sei que você deve estar muito preocupada. Mas olha, se você quiser contar comigo, pode desabafar, falar, conversar, o que você quiser. Confia em mim, tá? Tá, mas eu não estou preocupada, Vera. Não. Marta e eu tínhamos uma relação muito íntima, sabe? Mas realmente era uma relação muito profunda. Ainda mais quando ela não veio em casa, como nós tínhamos combinado. Ai, não duvidei mais. Eu soube que ela estava morta. Não, não, não fala assim. Ela deve ter resolvido viajar. Só isso. Não, Vera. A Marta está morta. Mas ela era minha irmã. E eu vou descobrir tintim por tintim o que aconteceu com ela. Felícia, eu sei que você deve estar muito nervosa. É natural. Porque quando a gente pede um ente querido... Ente querido? Vera, deixa eu esclarecer as coisas, sim? Eu odiava a Marta. Ela era uma mulher detestável. Na realidade, no dia que ela morreu, fez um grande favor à humanidade. E foi nesse exato momento que Vera percebeu como elas se pareciam. E foi nesse exato momento que ela morreu. A Notícia do Desaparecimento de Marta Ramos se espalhou rapidamente pelo bairro de Arvoreto. Era meio-dia. E dezenas de vizinhos chegaram pontualmente à reunião. Alguns vieram oferecer ajuda. Outros, o seu apoio. E outros, para descobrir exatamente o que a polícia sabia sobre o caso. Muito bem. É preciso que todos distribuam esses folhetos. Entreguem para as pessoas. Colem nas paredes. De preferência nos lugares que vocês achem... que ela possa ter sido vista. E tem que ser rápido. Nesses casos, o importante é não perder tempo. Vocês querem dizer alguma coisa? Obrigada. Bom, em nome da Marta e da sua irmã Felícia... gostaria de agradecer a presença de todos. Sabe, a última vez que eu estive com a Marta... nós discutimos. E eu nunca vou esquecer o que eu falei com ela. Ai, eu passo a noite em claro pensando nisso. Bom, eu não sei o que ela fez... mas ela conseguiu se tornar o centro das atenções. É. A Vera é uma mulher muito talentosa. Alguma de vocês falou com a Elisa? Eu queria muito saber a notícias do Ricardo. Parece que ele teve alta. Gente, obrigada, tá? Se alguém quiser, aqui tem refresco de maracujá e... e cafezinho. Ai, essa irmã da Marta, ela é... assustadora. Do jeito que ela fala da irmã... parece que ela tem certeza que a Marta tá morta. Será que ela tá mesmo? Peraí, né, gente? Nós estamos falando da Marta. Vaso ruim não quebra. Eu... queria que você soubesse que... todos aqui em Arvoredo estão... rezando pela sua irmã. Sinceramente... eu duvido. Como assim você não vai cuidar dele? Ele vai ter alta hoje. Tem que ir pra algum lugar. Ele pode ir pra um hotel. Na minha casa, que ele não fica mais. Eu achei que vocês estavam se acertando. O que foi que aconteceu? Esse é um assunto entre eu e o seu pai. Você é muito egoísta. Quero só ver quando você ficar velha... eu te colocar num asilo. Sinto muito te decepcionar... mas eu pretendo ter uma embolia... e morrer muito cedo. A gente tá torcendo por você. Mas pode ser que a gente não tenha sorte. André... você tá me irritando. Ah, é? Quer ver como eu posso ficar irritado? Abandona o papai, então. Juro que você vai se arrepender. Você não falaria isso se soubesse? Soubesse o quê? Fala. O que ele fez de tão terrível? Tudo bem. E eu aceito ele em casa. Dessa vez, porque da próxima... eu quero que ele apodreça numa sarjeta. Nossa família é diferente das outras, não é? Totalmente. Eu não tenho culpa que o banco tenha bloqueado as contas. Eu não estou dizendo que a culpa é sua. Eu só estou pedindo pro senhor resolver isso. Eu gostaria de poder te ajudar. Mas a Polícia Federal não está sendo muito compreensiva. Eu estou ficando sem dinheiro. Mais umas semanas eu tô frita. Por que a senhora não vende as joias? Tem um monte de coisa que a senhora não usa e quase todas são feias. Vem cá. Você não tem uma privada pra lavar, não? Eu tô com tanta raiva do Carlos. Eu não sei onde é que ele tava com a cabeça em fazer contrabando. Por que que ele simplesmente não desviou uma verba do governo como todo mundo faz? O que a Polícia Federal quer é impedir que o seu marido saia do país. Se eu conseguir um habeas corpus, posso argumentar que ele precisa de dinheiro para sobreviver. E então, pode ser que eles liberem uma das contas. Mas o senhor só consegue soltá-lo com o passaporte. Exato. Você achou? Não. Não achei. Então, eu sugiro que você comece a procurar um emprego. Aham. A notícia do desaparecimento de Marta Ramos se espalhou rapidamente pelo bairro de Arvoreto. Era meio-dia e dezenas de vizinhos chegaram pontualmente à reunião. Alguns vieram oferecer ajuda, outros o seu apoio e outros para descobrir exatamente o que a polícia sabia sobre o caso. Muito bem. É preciso que todos distribuam esses folhetos. Entreguem para as pessoas, colhem nas paredes. De preferência nos lugares que vocês achem que ela possa ter sido vista. E tem que ser rápido. Nesses casos, o importante é não perder tempo. Vocês querem dizer alguma coisa? Obrigada. Bom, em nome da Marta e da sua irmã Felícia, gostaria de agradecer a presença de todos. Sabe, a última vez que eu estive com a Marta, nós discutimos. E eu nunca vou esquecer o que eu falei com ela. Ai, eu passo a noite em claro pensando nisso. Bom, eu não sei o que ela fez, mas ela conseguiu se tornar o centro das atenções. É. A Vera é uma mulher muito talentosa. Alguma de vocês falou com a Elisa. Eu queria muito saber notícias do Ricardo. Parece que ele teve alta. Gente, obrigada, tá? Se alguém quiser, aqui tem refresco de maracujá e... E cafezinho. Ai, essa irmã da Marta, ela é... Assustadora. Do jeito que ela fala da irmã, parece que ela tem certeza que a Marta tá morta. Será que ela tá mesmo? Peraí, né, gente? Nós estamos falando da Marta. Vaza o ruim, não quebra. Eu... Queria que você soubesse que todos aqui em Arvoredo estão rezando pela sua irmã. Sinceramente, eu duvido. Como assim você não vai cuidar dele? Ele vai ter alta hoje, tem que ir pra algum lugar. Ele pode ir pra um hotel. Na minha casa que ele não fica mais. Eu achei que vocês estavam se acertando. O que foi que aconteceu? Esse é um assunto entre eu e o seu pai. Você é muito egoísta. Quero só ver quando você ficar velha eu te colocar num asilo. Sinto muito te decepcionar, mas eu pretendo ter uma embolia e morrer muito cedo. A gente tá torcendo por você. Mas pode ser que a gente não tenha sorte. André. Você tá me irritando. Ah, é? Quer ver como eu posso ficar irritado? Abandona o papai, então. Juro que você vai se arrepender. Você não falaria isso se soubesse? Soubesse o quê? Fala. O que ele fez de tão terrível? Tudo bem. Eu aceito ele em casa. Dessa vez, porque da próxima. Eu quero que ele apodreça numa sarjeta. Nossa família é diferente das outras, não é? Totalmente. Eu não tenho culpa que o banco tenha bloqueado as contas. Eu não estou dizendo que a culpa é sua. Eu só estou pedindo pro senhor resolver isso. Eu gostaria de poder te ajudar. Mas a polícia federal não está sendo muito compreensiva. Eu estou ficando sem dinheiro. Mais umas semanas eu tô frita. Por que a senhora não vende as joias? Tem um monte de coisa que a senhora não usa e quase todas são feias. Vem cá. Você não tem uma privada pra lavar, não? Eu tô com tanta raiva do Carlos. Eu não sei onde é que ele tava com a cabeça em fazer contrabando. Por que que ele simplesmente não desviou uma verba do governo como todo mundo faz? O que a polícia federal quer é impedir que o seu marido saia do país. Se eu conseguir um habeas corpus, posso argumentar que ele precisa de dinheiro para sobreviver. E então, pode ser que eles liberem uma das contas. Mas o senhor só consegue soltá-lo com o passaporte. Exato. Você achou? Não, não achei. Então eu sugiro que você comece a procurar um emprego. Ah, aham. Preciso da sua assinatura. Imposto de renda. Ah, Guilherme. A gente já se divorciou há mais de um ano. Seis meses. Tá bom, entra. Ah! Miguel, eu acho que eu não te apresentei ainda o meu ex-marido, Guilherme. Ah, o encanador. Construtor. Como é que tá? Tudo bom? Bom. Bem, Suzana, eu acho que eu me enganei com a bitola do cano. Vou ali pegar outra e já volto. Vocês me dão licença. Parece um cara legal. Ah, ele é muito legal. Me dá pra eu assinar isso logo, vai. Julia me falou dos planos para o aniversário dela. É, nós vamos a um restaurante que tem karaokê. Ela vai chamar umas amigas. Vai ser isso. Vai ser ótimo. A Julia adora cantar. Pronto. Perfeita. Até mais, então. Dá um abraço pra... Bárbara. Nós... Não estamos mais juntos. É mesmo? Mas o que foi que aconteceu? Ironia do destino. Encontrei ela na cama com outro. Pode rir. Você tem todo o direito. Não, não, não. Não, eu não tô achando graça nenhuma. Que chato, né, Guilherme? Eu estou no fundo do poço. Obrigado. Olha, experimenta rasgar umas fotografias de vocês dois juntos. Ajuda. Obrigado. Bom fim de semana. Depois me conta do aniversário da Julia. Guilherme. Por que você não vai à festa de aniversário? Sério? Eu adoraria. Obrigado. Você trancou a porta? Não lembro. Tomás. Vai ver você, por favor, vai. Todo dia sou eu que vou. Tomás. Obrigada. De nada. De nada. É. Beleza. Música Ai meu Deus! Clara? Desculpa, eu não sabia que você estava aí embaixo. E eu pensei que vocês estivessem dormindo. Eu fui ver se a porta estava trancada. Pode deixar que eu vejo. Tá bom. É... Eu... Eu vou subir para o meu quarto. Boa noite. Boa noite. Se a gente for ao shopping amanhã, a gente aproveita e compra o tênis que você está querendo, aquele. O que foi? O que foi? Vem cá. Uau! Na manhã seguinte, Ligia descobriu um pequeno segredo doméstico. Algo que ela nem sequer estava procurando. Bom dia. Bom dia. Acabei de passar um café, quer um pouco? Eu quero sim, obrigada. A senhora quer um pouco? Não, ainda tem aqui. Eu demorei a aparecer porque eu estava no quarto esperando o seu Tomás sair. Estou morrendo de vergonha dele. É, por quê? Ele não contou para a senhora? Na verdade, foi até engraçado. Eu estava colocando roupa na máquina e notei que meu hobby estava sujo, de sopa da Helena. Pensei que vocês estivessem dormindo. Eu tirei o hobby e coloquei na máquina. Não é que seu Tomás me aparece. Eu estava pelada. Eu queria sumir. Nossa, que loucura, Clara. E que horas foi isso, mais ou menos? Nem sei. Já era tarde. Ele veio ver se a porta estava trancada. Não me diga. Uau, uau, uau. Quer saber? Impressionante. Eu consigo trabalhar para você assim. Mas você sabe que vai ser diferente de quando você trabalhava em Nova York e Paris, não é? É claro que eu sei. Lá eu ganhava 10 mil dólares por dia. Eu sei que aqui vai ser bem diferente. Tem um negócio aqui. Precisam de uma modelo para o estande de um carro. Lançamento. Vai ser você e um carro, numa plataforma giratória de um shopping. Tem 300 paus por dia. Claro. E tem mais alguma coisa? Você sabe esgrima? É um lançamento de um game de ficção científica. E eles querem uma princesa guerreira. Jader, eu sou uma mina de ouro. Se você não está conseguindo ver isso, eu acho que eu bati na agência errada. Desculpa, Gabriela, mas na sua idade. Que itemidade? Para você, tudo o que eu tenho agora é isso que eu falei. Se você não está afim, tá bom. Vai, vai. Pegue. Tá bom? Esse trabalho aí com carros tem transporte, comida? Elisa, eu queria que você soubesse que eu sou muito grato por tudo. Eu não quero a sua gratidão. Você só está aqui porque os seus dois filhos são os maiores chantagistas da face da terra. Você contou para eles sobre... Sobre o adultério, não. Eu resolvi guardar essa alegria só para mim. Obrigado. Eu sei que é um abuso, mas eu... Mesmo? O médico disse que você vai passar semanas para se recuperar. Pelo amor de Deus, Ricardo, como é que eu vou seguir a minha vida desse jeito? Você ia se sentir melhor se eu dissesse que eu estou muito arrependido? Ia. Se eu sentisse alguma coisa por você, mas o meu coração para você secou. Eu tenho certeza que você ainda sente alguma coisa por mim. Por quê? Por quê? Olha só para isso, Elisa. Prato de porcelana, guardanapo, passadinho, flores. Essa bandeja já foi feita com muito amor. Ora, francamente, Ricardo, não confunda minha perfeição com amor. Só um minutinho, por favor. Pronto. O que foi? Ai, minha linda, você é tão... Eu te amo. Nossa. Eu queria poder dizer o mesmo, mas... Você não precisa me dizer nada. Você não precisa me dizer nada. Eu entendo. De repente, te pegou despreparada. Normal. Isso é natural. Você ficou com raiva? 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 Que isso, Susana? Claro que não. A gente se conhece há pouquíssimo tempo. Imagina. É natural que você tenha os seus assuntos. Já entendi. Ótimo. Que assuntos? Ai, meu Deus do céu, Susana. Eu retiro o que eu disse. Tá bom? Eu não te amo. Eu não te amo mais. Tá? Você só é a melhor companhia do mundo, mas só isso. Não, 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 não. Agora você vai me explicar, porque você pensa que me conhece. Quais são os meus assuntos? Sei lá, os seus assuntos. Como, por exemplo, a sua separação. Te deixou mal, chateada, magoada, fragilizada. Grande dedução. Até o carteiro do bairro sabe disso. É, não é isso, Susana, que às vezes... Sei lá, eu acho que... Eu acho que você ainda sente alguma coisa por esse tal de Guilherme. Que isso? Todo mundo sabe que eu detesto o Guilherme. Pode perguntar pro carteiro. Daqui a pouco é melhor eu conversar com o carteiro, né? Amor, eu até entendo que às vezes você possa sentir ódio, raiva de verdade desse cara. Mas, por outro lado, sabe? Tá na cara que vocês têm alguma coisa. Tá na cara. De onde é que você tirou isso? Susana, na boa. O cara vem aqui pra dizer que se separou da tal da mulher que foi o motivo da separação de vocês dois. O que você faz? Vai lá e dá um abraço nele, aliás, super carinhoso. E depois ainda convido o maluco pra ir na festa de aniversário da Júlia. Ok. A sessão terminou, doutor. Tá bom, terminou. Beleza. Foi você que pediu pra eu falar. Amanhã você vai comigo no aniversário da Júlia. Você vai me ver junto com o Guilherme. E você vai entender de uma vez por todas que eu não tenho mais nada a ver com o Guilherme. Susana, amanhã não vai dar. Amanhã é o dia do jogo e eu não vou perder o jogo. Não, você vai sim. E assunto encerrado. Deus, é isso que dá dizer eu te amo. Agora aguenta. Bem feio. Como é? Nada, nada. Não tô falando nada. Nada. Tô aqui pensando. Obrigado, senhor. Elisa. Boa tarde. Como é que você está? Sempre tão elegante? Imagina, você que é sempre muito gentil. Eu tô precisando desses remédios, é pro Ricardo. Não sei se você sabe, mas ele teve um infarte. Eu não sabia. Ele está bem? Vai melhorando. Mas o médico disse que ainda corre risco de pericardite. Isso. É uma inflamação da membrana que envolve o coração. É preciso esperar uns meses até ter certeza de que está tudo bem. Ele vai precisar de muita atenção. É. O médico disse isso. Vou procurar. Enquanto as palavras, muita atenção, ainda ressoavam em sua cabeça... Elisa pôde ver o que o futuro lhe reservava. E decidiu apelar para o mais antigo dos remédios. Pronto, Elisa. Está tudo aqui. Obrigada. Jorge, você gostaria de jantar comigo? Jantar com você? Quer dizer... Só nós dois? Sim, acho que seria muito divertido, não? E o seu marido? Nós estamos separados. Apesar do desaparecimento de Marta, a vida em Arvoredo parecia voltar à normalidade. Quando, de repente, alguém descobriu algo que não parecia nada normal. Viatura 413. Sargento Sampaio. Encontrei um veículo abandonado, propriedade de Marta Soares Ramos. Assim que souberam da nova descoberta, os vizinhos decidiram ir ao local para prestar solidariedade, ajudar a encontrar pistas ou algo muito pior. Eu não vou olhar para o chão. Se eu pisar em cima de algum cadáver, vocês me avisem. A gente nem sabe se ela está morta, Elisa. E se a Marta simulou um sequestro? Ela é bem capaz disso. Ai, vamos nos distrair com coisas mais amenas? Eu tenho uma coisa para contar. O Miguel disse que me ama. Acharam no corpo dela? Não, não. Alarme falso. Não encontramos nada. É que a Suzana falou uma coisa que... Nada. É melhor continuar procurando. Aí, ó. Suzana, que sempre dá um jeito de ser os centros de atenções, né? Senhoras e senhores, agora com vocês o fantástico Mini Cooper. Ele tem um design arrojado, um interior luxuoso e cores texturizadas. E ele também tem funções com alta tecnologia acionadas por controle remoto. E ele também tem uma série de coisas bacanas, legais, muito interessante. Ai, Jesus, sai, sai, sai. Ai, sai, sai, sai. Porcaria, fulbora. Gabi, quer ajuda? Quero. Seu vestido prendeu? Puxa ele, puxa. Pode deixar que eu puxo. Ai, vai logo. Tomás, Lígia. Oi, Gabi. Vocês por aqui? É, a gente veio procurar umas coisas pra casa. E você? Eu vim comprar um sapato. E acabei me distraindo e eu acho que eu fiquei perto demais desse negócio. Vocês sabem que eu sou louca por carros, né? Esses designs arrojados, luxuosos, com cores texturizadas. É. Nossa, mas você tá tão elegante pra estar no shopping, não é? É, é que eu vim, é que eu queria ter certeza que os meus sapatos combinariam com o vestido. Pronto, gata, está feito. Ah, essa aqui é a minha amiga Sarah. A gente sempre faz compra juntas. E aí, Sarah? Tudo bem. Bom, então divirtam-se. Comprem bastante no shopping. Vamos indo. Tchau, hein? Tchau. Bonita essa vendedora, né? Eu não reparei, não. Ah, não? Nossa, era bem o seu tipo. Feitão, bem curvilínea. O que você tá falando disso? Tô falando que você prefere as mulheres mais curvilíneas. Tipo essa vendedora, tipo a Clara. O único tipo de mulher que eu prefiro é você. Pronto, você me dá um beijo e acha que a conversa acabou aí. E aí, cara, por que essa bronca? Eu não fiz nada. Você só veio todo animadinho pra cima de mim ontem porque você viu a Clara nua na cozinha. Ah, Deus. Ué, vai sair? Não é da sua conta, mas eu tenho um encontro. Que tipo de encontro? Deixa pra lá, Ricardo. O médico disse pra você não se estressar que você pode ter outro infarte. Mas já que você quer mesmo saber, eu vou a um jantar romântico com um homem solteiro e eu quero muito beijar na boca. Ah, que pontualidade. Olá. Oi. Nas minhas horas de folga, também sou jardineiro. Espero que você goste. Ah, que lindas. Aposto que você usa dobo orgânico e casca de ovo. Isso mesmo. Entre, por favor. Jorge, lembra-se do Ricardo? Eu pensei que vocês estavam separados. Estamos emocionalmente. Fisicamente ele só está aqui porque a amante se recusou a cuidar dele. Quer tomar alguma coisa? Não, obrigado. Não vai cumprimentar o Jorge? Oi, Jorge. Oi, doutor Ricardo. Bem, eu vou colocar essas lindas flores no vaso. Sente-se aqui, Jorge. Vamos? E o coração, doutor? Bem, bem, bem. E a farmácia? Bem. Muito trabalho. Está tudo bem, doutor Ricardo? Sim, Jorge. Está tudo bem, sim. É que eu me envolvi em umas atividades extracurriculares e Elisa agora faz de tudo para me ver sofrer. O que eu posso fazer? Eu tenho que rir, não é? Elisa. Claro. Prontinho. Maravilhosas. Jorge, são as flores mais lindas que eu já recebi. Obrigada. Vamos? Por favor. Prazer em vê-lo, doutor Ricardo. Jorge, por favor. Você está saindo com a minha mulher, esquece o doutor. A Clara é uma ótima babá. É burrice perder essa garota por causa de uma bobagem dessa. Tomás, a gente sempre sentiu atração por outras pessoas, só que a gente sempre falou um pro outro, riu junto disso e pronto. O que eu estou achando estranho é que você fica negando que sente atração por ela. Eu não estou negando nada. Então você reconhece que sente atração? Não, não foi isso que eu falei. Você acabou de falar. Dá um tempo, vai, vamos embora. Tomás, tudo bem. Ela é atraente. Homens sentem atração por jovens mulheres férteis onde eles podem plantar sua semente. Isso é uma falha básica do sexo masculino. Eu não entendo. O que eu queria é que você fosse honesta e admitisse isso. Vamos embora, por favor. O que é isso, Liz? Eu não vou sair daqui enquanto você não confessar que sente atração por ela. Peraí, o que está acontecendo? Não pode passar, não? O meu marido está sendo consumido pela luxúria. Você pode esperar um pouquinho? Ok. Bom. Ok. A Clara é atraente. É. Mas eu não me sinto atraído por ela. Se eu achasse que havia algum risco, eu seria o primeiro a mandá-la embora. Mas não há. Eu amo você. Você é a mulher da minha vida. Sempre foi. E sempre vai ser. Entendeu? Vamos, vamos. Valé, vamos, passa. Vamos. De beijinho. Poxa. Não posso mais parar É só correr atrás Nem tudo mudou Não quero mais pensar No que ficou pra trás E nada faz voltar Faz voltar Faz voltar Faz voltar Filha! Vocês estavam ótimas, 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 ótimas Júlia, arrasou Mudou muito bem Filha, Júlia Feliz aniversário, filha Mãe No andar de cima tem uma pista de dança Podemos ir lá? Claro, vão dançar Divirtam-se Divirtam-se Olá, tudo bom? Vera O que que essa mulher tá fazendo aqui? Fui eu que convidei Eu não vou ficar aqui segurando vela, não é? Mas com tanta mulher no mundo Você tinha que convidar logo essa Susana Obrigada pelo convite Eu tava mesmo precisando Depois dessa tragédia que aconteceu com a Marta Feliz aniversário Não é aniversário do Guilherme, Vera? Não Miguel Feliz Também não é aniversário do Miguel, aniversário da Júlia Ah, mas você desmancha prazer, hein? Foi uma ótima noite O prazer foi meu Gostei muito do jantar Da nossa conversa Mas principalmente da sua companhia Bom, eu acho que eu já vou Beleza Foi realmente um prazer Andréa De onde você surgiu? Tava na casa do Bruno O que que tá rolando aqui? Você se lembra do Jorge, o nosso farmacêutico? Tudo bem, Andréa? Tudo O que que você está fazendo no carro dele? Ah, nós estamos conversando Ele me levou pra jantar Você sabia que ela era casada, não é? Andréa Andréa Eu e o seu pai somos separados E você sabe muito bem disso Não interessa Você podia pelo menos esperar ele embora de casa Ah, mas ele só tá em casa Porque você implorou pra que eu cuidasse dele Tá bem O que que vocês vão fazer agora? Vão pra cama? Não, claro que não Ah, não? Não, porque eu não sou adulta Era como o seu pai O quê? É isso mesmo Ele tava tendo um caso E eu descobri E agora eu só quero seguir a minha vida Toma cuidado com ela É muito mentirosa Apesar das dívidas acumuladas Gabriela estava decidida a provar para si mesma Que podia viver sem o dinheiro de Carlos Mas quando cortaram a luz de sua casa Ela começou a ver tudo com mais clareza Oi, doutor Brandão É a Gabriela O senhor pode pedir o habeas corpus pro Carlos? É Eu acabei de lembrar Onde tá o passaporte dele Tchau Tchau Bravo Que beleza de voz, hein? Obrigada É a sua vez, Suzana O que você vai cantar? Minha linda Não sabia que você cantava? Só no chuveiro Vamos lá Você está em família Nem tanto Não quero Ah, por favor, meu amor Eu ia adorar te ouvir cantar Encanador, esquece Ninguém dobra essa mulher Você quer me ouvir cantar, meu amor? Quero muito Então eu vou cantar pra você Que lindo Então eu vou lá falar com o pianista Que música que você vai cantar, meu amor? Apesar de você Perfeito Suzana Eu ia adorar te ver cantando Mas não sei, não Não sabe o quê? Ah, sei lá Vem Cantar Eu espero que você não dê vexame Você também não arriscou? Você canta mal Que nem uma galinha velha Foi lá e cantou Também vou arriscar, ora Eu vou pegar outro drink Gostei desse Já volto Ok Ele é legal mesmo Não é, o Miguel? O Miguel é muito legal Mas é um pouco simplório Não é, não? Você vai acabar ficando De saco cheio Obrigada pela sua preocupação, Guilherme Mas eu tô muito bem Boa sorte O nosso casamento, apesar das confusões Nunca foi chato É ou não é? A gente se divertia Era muito divertido Foi muito divertido Principalmente naquela parte Em que você transou com a sua secretária Foi divertidíssimo Eu sei, eu sei Eu pisei na bola Mas e os treze anos anteriores De fidelidade absoluta? Não contam? Hum, esqueceu lá do réveillon Na casa da Elisa, Guilherme Vera Ah, não foi nada demais, Su E o casamento de vocês já tá Já era, já fez parte da história Vou contar Nós dois estávamos assim Pra lá de Marrakech Aí nos encontramos bem na porta do banheiro Um olhou pro outro Tipo, e aí? O que nós vamos fazer? Ele olhou pra mim Eu olhei pra ele Aí ele que começou a passar a mão em mim Como é, Guilherme? Pronto, minha linda Você é a próxima Vem, vem Vai, tá na tua vez Vai, vai, vai Rebenta Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não A minha gente hoje anda Falando de lado E olhando pro chão Viu? Você é um imbecil, sabia, Guilherme? Pode continuar tocando? Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia Onde vai se esconder Da enorme euforia E ficar sabendo assim No meio de todo mundo Que você vivia Pegando e passando a mão Nas mulheres No meio das festas Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Guilherme, com quantas mulheres Você transou durante o nosso casamento? E o que mais que você fez Pelas minhas costas? Me diz! Mas, Guilherme, olha Olha, eu nunca mais vou fazer nada por você Seu... Seu lixo Apesar de você Apesar de você Enquanto a polícia Interrogava os vizinhos de Arvoredo Sobre o desaparecimento de Marta Ramos Meu marido pensou Que era só uma questão de tempo Até que eles começassem A desenterrar algumas respostas Como ele sabia que a polícia Ainda não tinha suspeitos Decidiu incriminar O candidato mais óbvio Porque Paulo sabia muito bem que Em qualquer bairro Ninguém é mais suspeito Do que aquele que acabou de se mudar Donas de casa desesperadas Oferecimento Tic-San e Pê Esse é show Petrobras Energia com respeito ao meio ambiente Tic-San e Pê Por que será que Tixam IP faz tanto sucesso? As Casas Bahia tem a maior variedade de som e computadores. Tem com MP3, CD Player, com monitor LCD, com Windows Starter Edition. E amanhã é o melhor dia pra você comprar. O primeiro pagamento é só em dezembro. Micro Positivo com Windows Starter Edition, só R$ 59,90 mensais. Já com Windows Starter Edition, hein? Micro Positivo Penteo com monitor LCD, apenas R$ 119,90 mensais. E Notebook Positivo com Windows Starter Edition instalado por R$ 119,90 mensais. E tudo com o primeiro pagamento em dezembro. Quer comprar som e informática? Amanhã é o dia. Aqui, nas Casas Bahia. A RedeTV e a Decolar.com levam Taim Salgado de registro para Buenos Aires. E você pode ser o próximo. Ainda hoje, uma nova pergunta. Acesse www.redetv.com.br e participe. Oferecimento Decolar.com. Sempre o melhor preço para a sua viagem. Novo desodorante Dove Invisible Dry, anti-manchas brancas. Agora você vê. Agora não vê mais. Olhe para o céu. Tem uma nova força no ar. Uma nova empresa com excelência em gestão e produto. É a Varig. E você vai perceber isso nos cinco sentidos. Uma nova marca em aviões. Uma equipe pronta para cuidar de você. Aquele cheirinho de novo no ar. O Brasil e o mundo comentando como é bom ter a Varig. Sentir aquele gostinho bom de voar. Melhor. Mais que simplesmente uma viagem. Em todos os sentidos. Varig. É mais que voar. Varig. Olá, boa noite. Você vai ver no Leitura Dinâmica de hoje. O dia em que o Rio de Janeiro parou. Deslizamentos de terra interditam a principal ligação entre as zonas norte e sul. O túnel Rebouças só deve ser reaberto no sábado. Em São Paulo, o mau tempo também provocou acidentes e deixou o trânsito caótico. Incêndios na Califórnia e FBI prendem suspeito de iniciar as chamas. Eu te espero com essas e outras notícias logo após Donas de Casas Desesperadas. Até já. O Léo tá meio resfriado. É, deve ser uma virose. Ele não tá tossindo, mas ele tá espirrando o tempo todo. A senhora quer que eu marque um pediatra pra ele? Eu sempre digo que é melhor prevenir do que remediar, né? Porque toda vez que eu fico gripada, pelo menos comigo, eu começo com dor de garganta, depois continuo e se eu não vou ao médico, começo a tomar algum esflamatório, algum remédio pra catar, eu fico semanas assim. Então, eu acho que é melhor colégio. Clara, Clara, a gente vai ter que conversar. Oi, Guilherme. Oi. Eu tô ocupada, o que você quer? Queria pedir desculpas. Tá bom, entra, vai. Eu não entendi por que a Vera foi contar aquilo. Eu até já tinha meio que esquecido. Me desculpa, eu pensei que você não se importava mais comigo. Eu também. Eu também peço desculpas. Eu não podia ter ficado tão descontrolada. Eu não podia ter ficado com tanta raiva. Desculpas. Tá rindo por quê? Mas você ficou, não foi? Essa é a diferença entre o encanador e eu. Não leva a mal. Ele é gente boa, eu gosto dele. Mas eu aposto que vocês dois não são o que a gente era. A gente soltava a faísca. Faísca. Esquece. Mas você deve se sentir segura com ele depois da experiência que teve comigo. Eu me sentiria segura com uma jararaca depois da experiência que eu tive contigo. Está vendo? É disso que eu estou falando. A gente vai e volta, faz piadas, briga e faz as pazes. Tema pra reflexão. Eu sempre odiei tudo isso. Ah, Suzana, confessa. Quando estávamos de bem, não tinha para nós. Podemos tentar de novo se você quiser. Guilherme, o que você está querendo dizer? Vamos tentar mais uma vez. Você está querendo voltar comigo? Estou. Estou. Eu descobri que você é a mulher da minha vida. Uau. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você está querendo voltar a morar comigo, ser fiel e me amar para o resto da vida? Exatamente. Uau, meu Deus. Muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Me beija. Eu sempre quis saber se eu ainda no fundo sentia alguma coisa por você. Eu sempre quis saber se ainda lá no fundo eu ainda te amava, sentia alguma coisa por você. E? Eu não sinto nada. Não. É claro que você sente. Eu sinto. Eu sinto sim. Onde é que você vai? Miguel! Oi, Suzana. Adivinha? Eu te amo. Tem certeza? Tenho. Desculpe, eu não queria interromper. Eles estão aqui fazendo perguntas sobre a Marta. Eu amo este homem. Pode notar isso aí. O que é que você está fazendo? Eu estou embalando algumas coisas do seu pai para quando ele se mudar. Eu te ajudo. Eu falei com o papai. Parece que você estava dizendo a verdade. Ai, desculpa. Eu não devia ter dito nada daquilo. Foi melhor você ter falado. Agora eu sei a verdade. Sabe, André, um dia todos os jovens passam por isso. O quê? Descobrir que os pais têm amante? Não. Descobrir que os pais também são humanos. Por que você está cuidando dele? Porque eu e a Fabiana te pedimos? Pode esquecer. Eu ponho as coisas dele na rua agora, se você quiser. Não, obrigada. Eu estou cuidando dele porque eu acho que é o certo cuidar. Mãe, ele te enganou. É um canalha. Nunca mais fale assim sobre o seu pai, entendeu? Mãe, eu estou do seu lado. André, eu estou com raiva dele. Eu vou me separar. Pode ser até que eu me case com outro. Mas não tenha dúvida. Seu pai é e sempre será o amor da minha vida. Eu vivi com ele os meus melhores de 18 anos. E só por isso, você deve respeito a ele, entendeu? Tá bom. Entendi. Todos nós procuramos por alguém. Uma pessoa especial que nos dê aquilo que nos falta. Elisa, tudo bem? Você está com o sábado livre? Ah, que bom. Alguém que possa nos fazer companhia. É da agência de emprego? O que nos dê apoio. Eu preciso de uma babá que tenha experiência, mas que não seja bonita. É. De preferência, assim, mas para a feia mesmo. Carlos. O segurança. O advogado te contou? É. Ele vai pedir o habeas corpus. Eu encontrei seu passaporte. E às vezes, se procuramos bem, podemos encontrar quem nos dê tudo isso. Eu só liguei para falar oi. E para dizer que eu te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Também te amo. Muito, 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 muito. Sim. Todos nós procuramos alguém. E se não conseguimos encontrar, só podemos rezar para que nos encontrem. Senadora, seja qual for a decisão que o Ronaldo venha a tomar, mesmo que isso acabe gerando polêmica, a senhora vai estar ao lado dele? Sim, vou estar ao lado dele, é lógico, porque ele é meu filho, né? Então, eu tenho que estar ao lado dele, sempre. Como sempre estive, né? Desde que ele nasceu, o lado pessoal dele também, agora, no momento, não me interessa, porque ele já está com quase 60 anos. E faz o que ele quiser. O que ele achar que é bom para ele, eu apoio, sim. A senhora costuma dar conselhos a ele? Eu costumo, sim. Às vezes dou até um puxãozinho de orelha nele. E nessas decisões que ele vem tomando agora, a senhora conversou com ele? Conversei muito. O lado pessoal dele é como eu disse. Ele sempre é meu filho. Não me incomoda de nada, não. Donadora, conta para a gente alguma peculiaridade do Ronaldo. Ah, ele, quando mais jovem, ele gostava muito de dar palpite, me arrumava muito bem. Agora não, agora já estou mais idosa, então, mais calma, né? Mas ele gosta de falar, ai, mãe, usa isso, aquilo. Ele gosta, quando ele me... vou combinar alguma coisa. Olha, Ronaldo, eu estou aqui para te mandar essa mensagem carinhosa. Você sabe que eu te amo muito. E para mim não foi fácil. Mas eu vou te apoiar em tudo que você fizer de bom. Eu quero só falar uma coisa para a senhora, que a senhora vai entender bem, e muita gente aqui. Eu quero a sua bênção, mais nada. Obrigado. Mãe é mãe, né, Ronaldo? Mãe, quando dá para ser ponta firme, é mesmo, né? Mãe, quando está ali, está de verdade. Eu sou a sua também. Com certeza, com certeza. Mas eu vejo você, assim, você tem uma ligação muito forte com a sua mãe, né? Tenho, tenho. Muito orgulho dela, né? Mesmo porque a mamãe ficou viúva, né? Meu pai já morreu faz tempo. Mas ela é uma fofa, sua mãe, né? É. Mas é o que eu estava dizendo, meu pai, com todo aquele negócio de machão dele, ele tinha esse lado artístico. Na minha família, todo mundo tem um lado artístico. E pelo final da vida, eu nunca conversei abertamente com meu pai sobre isso, como eu te contei. Nunca? Nunca. Mas eu sentia que ele sentia, que sentia um grande orgulho de quem eu era. Não, eu vi você falando agora do seu pai, da sua mãe, eu vejo, assim, muito carinho na sua expressão. E eu acho muito legal esse programa, porque, assim, é claro que eu já sabia, nunca perguntei. Eu acho que é uma coisa que vem, assim, naturalmente. Cada um faz o que quer e a gente também não fica também perguntando para cada um, mas você tem a sensibilidade. E eu acho que você chegar e falar é importante para você, assim, para que nunca ninguém mais pergunte, porque aí... Não, mas também, Lu, deixa eu completar uma coisa que ficou meio indecisa e de repente pode ser mal interpretada. Eu não sou contra homossexuais que não sejam artistas, que não sejam isso, não sejam aquilo. Mas eu acho que as pessoas que são homossexuais, como as pessoas que são pretas, como os judeus, como os japoneses, como todas as pessoas discriminadas, elas têm de fazer um esforço de ser melhor. De ser melhor para mostrar para o outro que ela é igual a ele, que ela não tem nada diferente dele. Entende? E que o resto é preconceito mesmo. Eu acho que todo mundo é igual, né? Isso é um fato. Lógico, lógico. Somos todos iguais. Você, meu bem, você come uma macarronada só, você não aguenta duas, três, quatro. Não, e o melhor que eu gostei de hoje é o seguinte, Ronaldo, o tempo chega para todos, né? Isso aí que é um fato, o tempo chega para todos. Vem, Ronaldo. 63 anos, né? Mas tá bem, viu? Tá bem. Aproveite hoje. Me disseram que eu ia cantar uma música portuguesa. Cadê a portuguesa? Diz que ia cantar uma... Não, mas eu quero cantar uma música para você bem rapidinho, vou abreviar. Porque ela é portuguesa e libanesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É, com certeza, uma casa portuguesa, quatro paredes caiadas, babá. Mas daí você pode falar também. É uma casa libanesa, com certeza, pão e quibe sobre a mesa. Pão e quibe, tudo bem, né? Ronaldo, hoje você chegou e abriu seu coração. Você acha que a sua vida muda alguma coisa amanhã? Muda nada. Tudo igual? Mas quem sabe você não arruma um novo amor agora, assim? Ah, sim. Bom, aí já é outra coisa, né? Ronaldo assumiu a homossexualidade, quer dizer, assumiu na televisão, né? No Super Pop. Mas assim, quem sabe você não arruma um grande amor? Agora, eu gostaria muito que não levasse em conta isso. Isso não quer dizer nada. Porque há pessoas muito piores que se escondem atrás de uma pele de ovelha e que vocês elegem e depois está aí a bagunça, bem? Não, Ronaldo, você falou uma besteira. Eu acho que as pessoas têm que olhar para você como uma pessoa que vai trabalhar. Ah, isso eu vou fazer, não tem importo se é gay, se não é gay. Não tem nada a ver menos, não tem alguma diferença. Tem alguma diferença? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí 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 E aí